Ok, gravamos. Então, gostaria de acolher a todos e agradecer a presença de todos. Estamos começando agora as apresentações dos projetos finais do curso. Peço que todos mantenham seus telefones no mudo, tirando meu apresentador, obviamente. Aí temos a programação das apresentações. Vamos tentar manter os tempos, mas o pessoal que subestimou, achando que seria um tempo muito pequeno para a sua apresentação, pode fazer uma esticada. Temos umas folgas previstas para isso. E, essencialmente, é isso. Assim, só gosto de lembrar que eu vou pedir para todos os apresentadores, quando terminar a sua apresentação, fazer algumas perguntas e algum feedback. Os alunos também podem fazer perguntas, mas lembrando que temos uma apresentação, um tempo bastante corrido, uma hora que cabe para todo mundo, nesses dois encontros de hoje e da próxima quinta-feira. Então, por isso, tentem fazer perguntas extremamente pontuais, com respostas que possam ser rápidas. E eu vou fazer uma pergunta genérica para todos, se vocês puderem abordar isso no final da sua apresentação, ou depois de eu fazer a pergunta explicitamente. É o que vocês pegaram que lhes pareceu mais surpreendente, ou útil, ou melhor insight que vocês tiveram a partir do curso e do seu projeto. Ou seja, que tipo de uso vocês imaginam que vão fazer essas ferramentas em futuros projetos. Agora, passando a palavra para o Shen, que vai fazer a primeira de três apresentações focadas nos dados do Enem. E aí, depois, os outros projetos, eles são sobre dados mais diversificados. Fala, Shen. Pode compartilhar a tela. Bom dia a todos. Meu nome é Shen, eu sou do TCU. Eu vou apresentar a análise dos dados socioeconômicos do Enem em diferentes tipos de escola, no período de 2015 a 2019. Esse estudo, ele é muito parecido com o exercício que a gente fez em aula, com algumas diferenças que eu vou citar, vou dar ênfase a essas diferenças. Eu peguei os dados e separei em três segmentos principais, que é escolas públicas federais, escolas públicas estaduais municipais e escolas privadas. Eu fiz um desprezer, os missing data, todos aqueles registros que não tinham dados, que eram importantes para mim, que tinham, tipo, nota, alguns critérios de avaliação. E fiz o estudo de 2019, de 2015, mas acabei focando depois em 2019, porque eu vi que os resultados eram muito semelhantes, entendeu? De um ano para o outro. Em relação a Fitch Engineering, eu peguei a nota do Enem, por exemplo, que eu calculei a média, somei as cinco notas, dividi por cinco e encaixei em cinco faixas, baseadas mais ou menos nas notas que o SISU usa. Então, por exemplo, eu classifiquei em aqueles que seriam reprovados, os que passariam em cursos de humanas, em cursos exatas e em cursos de direito de engenharia e medicina. E é mais ou menos isso, reprovado quem tirasse mesmo de 600, de 600 a 600 você conseguiria passar em cursos de humana, de 650 a 700 qualquer curso de exatas, 700 a 750 direito de engenharia e acima de 750 em medicina. E a renda eu peguei, inicialmente eu tentei transformar em salário mínimo, porque para ter uma diferenciação maior, mas depois eu acabei que via que criava faixas demais, eu acabei reduzindo para cinco faixas, né? Baixa, média baixa, média, média alta e alta. E o grau de instrução dos pais, eu peguei aquelas letras que estavam no questionário e transformei em ano de estudo para ter uma diferenciação maior, tá? Então, eu estava até falando com o Eric hoje que eu fiquei muito tempo lutando com o problema lá de desbalanceamento, né? E eu, assim, não consegui um insight para resolver a questão. Tentei filtrar por nota maior que 550, até mais maior do que quatro salários mínimos, mas aí não vi que, não vi, assim, não consegui muito sucesso, não, tá? Em relação, aí eu usei as mesmas coisas que a gente usou nas salas, exceto a SPM, que estava travando a máquina, não estava conseguindo processar. Bom, em relação aos dados do, que a gente, a avaliação, o que acontece? O que a gente percebe é que os alunos, né, das escolas públicas federais têm rendimento médio, né, igual ou superior ao dos privados, tá? Os alunos das escolas federais são esses que estão em laranja aqui, e o azul é das privadas. Então, em 2019, na média, os alunos das escolas federais tiveram um desempenho melhor, tá? Em 2016, tiveram um desempenho praticamente equivalente, mas sempre maior, tá? Então, o que isso denota? Que talvez seja desnecessário a gente, desculpa, seja desnecessário você ter uma política de cota para esses alunos federais, porque, na verdade, eles estão competindo, inclusive, em vantagem, né, porque eles têm cota e têm o mesmo desempenho das privadas, né? Uma outra, mas isso também abre uma possibilidade de a gente melhorar a educação, tipo, ampliar o número de vagas em escolas federais, talvez, para melhorar a educação, né? Cria mais escola, votar mais vagas, né? Mas isso exige recursos, né? E aí, só um parênto, só para vocês saberem, por exemplo, a gente acha que a educação é, as escolas são todas boas, mas tem escolas diferentes também naquelas escolas que são campeãs, naqueles países que são campeãs em Pisa, né? Como Taiwan, Singapura, eles têm processo seletivo, processo a ensino fundamental e médio, e a educação é prioridade da família, e as pessoas sentem que têm prestígio porque o filho estuda na escola tal, que é o escola de ponta, né? Então, existe uma indústria de escolas preparatórias, sei lá, que o aluno, depois da escola, né? Ele sai da escola em torno de 5 da tarde, ele fica num curso preparatório até 11 da noite e se preparando para poder entrar numa escola melhor. E isso, acho que gera um processo, se realimenta e a educação melhora a qualidade de alguma forma com isso. Bom, vou focar agora no que eu fiz no meu estudo, né? Então, primeiro, eu, inicialmente, eu queria trabalhar só com escolas federais, acabei focando mais depois nas escolas estaduais e municipais, porque eu vi que ali era um problema, tá? Não, federal não tem problema, o problema é a escola pública estadual e municipal. E aí, eu fiz primeiro uma análise só com essas escolas em 2019, assim, tratando de 748 mil registros, tá? E aí, eu vi que, assim, o Cibodeiro era muito bom para acertar, mas acertava a reprovação, né? Não conseguia ver... Porque o objetivo era ver o desempenho, não nem nem, mas o desempenho era... Eu conseguia acertar muito bem as reprovações por causa da questão da classe desbalanceada. Aí, eu tentei, por exemplo, aumentar uma nota de corte lá da amostra para ver se melhorava, né? Melhorou um pouquinho, né? Você vê, né? Que eu aumentei a nota para cima dos 550. Tentei fazer a mesma coisa, com a renda não melhorou muito. E a quarta análise que eu fiz foi... Isso foi a semente que a gente fez lá na sala de aula, que eu vi os fatores que influenciam na educação... Que influenciam na renda, né? Da família, tá? Então, o que é outra coisa que a gente descobriu? Que a educação dos pais, ela é muito importante para o desempenho do Enem, né? Só que isso também mostra um outro problema, que é um ciclo vicioso. Ou seja, você tem... Os pais com baixo nível de instrução levam abaixo o desempenho do Enem, e aí, as próximas gerações vão ter o mesmo problema. Então, isso mostra que a dificuldade... Uma dificuldade de ascensão social deveria dar ineficácia do nosso sistema educacional. Então, talvez a gente tenha que aumentar o número de vagas em escolas federais, aumentar o número de vagas para civis e colégios militares, você pega o absurdo. O colégio militar tem 600 alunos por série. Você tem um concurso, pode entrar nas quintas séries, 30 vagas só. Então, 30 vagas, ou seja, 470 vagas para militar e 30 para civis, né? Você pode pensar também em criar, talvez, um equivalente a um ProUni para escolas privadas de ensino fundamental, médio, né? Uma outra proposta. A gente pode aumentar o número de bolsas de desempenho escolar, tipo, para esses medalhistas, porque o governo está tirando essas bolsas, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Apenas 96 alunos conseguiram a nota acima de 750 das pessoas que eram das escolas públicas, estaduais e municipais. Nesses aqui, a gente percebe que o nível de instrução é praticamente o dobro em relação à média, tá? Desses alunos, esses 96 alunos, o nível de instrução dos pais é o dobro da média, entendeu? Outra coisa também que a gente percebe também, que a renda é importante no desempenho. Quando maior a renda dos alunos, tá? Maior o desempenho. Você vê, quem tem 2 salários, menos 493. Quem tem 20, 647. A gente não sabe se porque a renda é maior, o cara tem como fazer cursinho, comprar livro, ou não ter que trabalhar, tá? E outra coisa também, a importância que a gente estudou, que é a importância da educação dos pais na renda da família, né? Então, a gente vê aqui a disparidade quando a gente compara as escolas privadas com as escolas públicas, né? Então, nas escolas privadas, os pais têm em mente praticamente o dobro, né? Aqui, no caso, o pai tem o dobro do ano de estudo do pessoal da escola pública, e a renda é muito maior, né? A renda média, que é 9 salários, 1.000 até 2 salários menos. E nas próprias escolas públicas estaduais, a gente percebe que quando mais anos de estudo tem os pais, maior é a renda, tá? E como sugestão, eu acho que a gente... Eu senti que faltavam dados para melhorar a minha análise, né? Por exemplo, a gente não sabe se o aluno fez cursinho, por exemplo, isso existia no questionário de 2014, por exemplo. A gente não sabe as horas de estudo, as horas de estudo extra-classe que esse aluno teve, se a escola de tempo integral é parcial, se o aluno trabalha, porque isso diminui o tempo que ele tem disponível para estudar, se ele tinha sempre professores em matéria crítica, tipo matemática, física, química, a gente sabe que falta professor nas escolas públicas que presta as matérias, se o aluno tinha todos os recursos para estudar, se tinha livro, plantão de dúvidas, transforme a arena. Então, tipo assim, a gente tem que... É importante... Eu queria ter outras informações para a gente se falta estrutura, se falta um estudo, horas de estudo, se faltam professores ou se é educação em prioridade. Bom, essa é a apresentação que eu tenho que fazer. Muito obrigado pela atenção de todos aí. Obrigado, Shen. Realmente foi expressa e você estava subestimando o tempo necessário. Eu falei três minutos. Aí, por causa de poucas perguntas. Qual foi, você acha, o principal insight que você teve depois da análise dos dados do Enem desse jeito que você não achava que você não tinha essa crença antes? Que várias coisas reforçaram o que você mesmo acreditava, mas qual foi a perspectiva nova que você adquiriu com essa análise? Eu, tipo assim, eu senti que a gente não tem como, por exemplo, esses dados socioeconômicos, faltou conseguir medir o esforço do aluno, né? Por isso que eu falei. Quantas horas ele estuda essas sugestões que eu tenho em final? Então, eu acho que faltou, assim, eu senti falta de dados. Eu acho que os dados que a gente tem hoje daqueles socioeconômicos não dá para deduzir muita coisa. A sensação que eu tive foi essa, entendeu? Eu senti que faltou dados, entendeu, Eric? Para poder melhorar essa análise. Por exemplo, para... Em vez de medir o QI, eu acho que faltou para medir o esforço individual e os recursos que o cara tem e a gente não consegue mapear aqui, né? Se, por exemplo, falta professor, não sei se falta professor para a escola pública, entendeu? Ele tinha professor de matemática sempre, tinha professor de física sempre. Se o aluno estuda quatro horas a mais além do que tem na escola, entendeu? Falta mapear esses dados. Na minha opinião, eu sinto falta disso. Perfeito. Essa é a frustração mais comum de um cientista de dados. Ele sempre sinta a necessidade de mais dados. Eu acho que com esses dados que a gente tem hoje não dá para deduzir muita coisa, não, Eric, infelizmente. Então, só lembrando que o INEP está muito acima da média em termos de qualidade dos dados e a capacidade que ele tem de arrecadar dados para fazer suas análises. No máximo, vamos, então, pedir, né, talvez envidar esforços para que ainda mais dados sejam coletados, né, sobre a população de estudantes no Brasil. Então, eu gostaria de convidar o próximo, o Wilson. Já está disponível? É, Eric, só uma correção. Tinha umas 10 pessoas numa outra sala paralela. É o Leonardo que está falando do CNMP. Ah. Desculpa, cara. Inclusive, a gente estava lá fazendo uns alinhamentos e passando os slides e começando e já está rolando aqui, né, pelo que eu entendi. Isso. Desculpa, cara. Não, obrigado por ter avisado. É possível, então, que o pessoal... Tem que chamar o pessoal para vir aqui. É, está todo mundo vindo. Eu achei que tinha fechado isso, claro, mas... Cara, eu acho que foi aquele efeito... É, o link padrão, né? Entrou o primeiro, aí a gente começou aquela conversa, a interação e já falar de Enem, de não sei o quê, e aí foi passando, aí alguém teve um estalo. É, não é um problema, vamos pegar só um pequeno atraso com isso. É, Wilson, você já entrou? Ainda não, né? É, Éric, eu não sei se é o momento de falar, eu estou com problema, eu estou precisando de dez minutos, eu tinha pedido cinco, mas a minha apresentação já ficou pronta ontem, eu descobri que eu preciso de dez. Se quiser me relocar aí... A relocação, infelizmente, não é tão dinâmica quanto eu gostaria que fosse. Eu fiz umas planilhas, né, para fazer aqueles cálculos, mas não é tão dinâmico. Ah, você pode expandir um pouco e a gente vai comendo o tempo dos intervalos, Alguém que estava na outra sala, se lembra se o Wilson já estava lá nessa outra sala? Cara, eu não lembro de Wilson, não. Conheço de Wilson, não. Então vamos... Acho que ele não estava. Então vamos mudar a ordem. Leonardo, você pode já começar agora a sua apresentação? E aí se o Wilson aparecer, ele fica no segundo, terceiro slot. Só lembrando, gente, Eric, bom dia. Bom dia. Se eu precisaria concluir o meu 2 minutos e 30 segundos antes das 10 e meia, tá? Por conta do compromisso que eu tenho. É, eu tentei te realocar, então, ó, se o Wilson não aparecer, você já fica no slide, no slot dele. Beleza, Wagner? Ok. Então, vai lá, Leonardo, pode começar. Cara, eu estou com dificuldade. Vocês estão vendo aí minha apresentação? Sim. Então está maximizado. Não está? Isso. Você não projetou o slide. Agora sim. Só um pouquinho, Eric. Tranquilo. É a dificuldade aqui, cara, é que eu não estou conseguindo ver o slide e ver vocês, mas eu acho que eu vou seguir pelo slide aqui mesmo. Vai ser isso. Sim, tranquilo. Para você, aparece como maximizado tudo certinho. Aí qualquer coisa se me dá um feedback. Pode ser? Ok. Aí está tudo certinho mesmo. Tá, então vamos lá. Gente, bom dia. Então aqui, vou tentar ser o mais objetivo possível, pedir uma pequena expansão de tempo para o Eric, dentro da perspectiva de compartilhar alguns momentos. Em algum momento, pode ficar um pouco técnico, mais eu acredito que eu vou buscar andar, fazer um equilíbrio aí. Então, mineração de dados educacionais, o caso do Enem, muitos colegas trabalharam com a questão do Enem. Então, eu vou tentar passar rapidamente aqui. O Enem é criado em 1998, esse contexto, basicamente, com quatro objetivos. Acesso à educação superior, acesso a financiamentos, autoavaliação, tem a figura dos treineiros, além do desenvolvimento de estudos e indicadores educacionais. Então, para isso, existe o Enem desde 1998, ele sofre uma reformulação pesada lá em 2009, que é o modelo que a gente tem até hoje. Então, basicamente, eu usei esse modelo do Enem. Trabalhei aqui com problema de negócio, hipótese, aí a gente pode chamar da forma que quiser. Então, a ideia do nosso problema lá no Ministério Público, a ideia de identificação, tá, pelos gestores e pelos órgãos de controle, tanto interno quanto interno, dos principais fatores socioeconômicos que eventualmente impactariam a performance média desse candidato, desse participante. Então, a minha preocupação, assim, eu sabia, os fatores socioeconômicos que se encontram na base do Enem, eles têm um poder preditivo? Então, a gente tem um problema, né, para balizar em nossos trabalhos. E a hipótese é exatamente essa, né, será que eles são significantes? E se sim, quais seriam esses fatores que mais impactam? Então, a ideia foi trabalhar com um problema de classificação, que eu já falei para vocês, e, basicamente, eu pensei dois grandes experimentos para dar conta desse problema e dessa hipótese de trabalho. Então, como quem não trabalhou, né, é importante passar essa informação, quem trabalhou já conhece, né? Então, a base do Enem 2019, ela tem mais de 5 milhões de linhas, instâncias e 136 variáveis. Agora, é importante destacar o seguinte, trabalhar com 136 variáveis é muito arriscado, né? Você não tem energia, fôlego, se eu sou órgão de controle acompanhando, se eu sou Ministério Público no Estado acompanhando o Estado, se eu sou gestor, eu deveria reduzir isso aí para, no máximo, 15, 20 variáveis para tentar avalizar as políticas públicas e falar, bom, se eu mexer nessa variável, provavelmente, o desempenho do candidato, né, pode melhorar e, por consequência, a qualidade da educação e ensino médio. A minha infraestrutura que eu utilizei, eu usei duas infraestruturas, a primeira delas é o Google Colaboratório, que a gente usou no nosso curso com o Eric, mas eu usei a versão Pro, que é uma versão turbinada, né, que te dá um poder de processamento maior, mas vocês vão ver que mesmo essa versão turbinada, eu não consigo trabalhar toda a minha base de dados. Basicamente, nessa fase 1 dos experimentos, eu fiz várias operações, entendimento dos dados, limpeza, transformação, foram aplicadas nessa base original. Estou chamando de base original essa base com mais de 5 milhões e 136 variáveis. Quais os algoritmos que basicamente eu trabalhei? Árvore de decisão, regressão logística, renda alfórias, trabalhei também com gradiente booster classifier, que são alguns bem interessantes, são benchmarks e é legal você conhecer outros. Quais nessa fase 1, então são dois experimentos, nessa fase 1 dentro do Google Colab, quais os experimentos foram feitos? Então, eu tinha uma base original como eu já disse, levantei as estatísticas descritivas, identifiquei outliers, dados faltantes, fiz imputação de dados, é um ponto importante nos dados numéricos, eu imputei a mediana, é uma estratégia, você poderia usar, mas a mediana, ela é bastante robusta contra outliers. Aqui tem um ponto, tá, gente? Eu não sei como é que os colegas abordaram isso, mas aqui eu já descartei das 136 features, eu descartei uma grande quantidade, trabalhei com a base inicial de 40 features. Por quê? Baseado na literatura, estudos, pessoas que estudaram isso já, geralmente, as informações que, para o problema sócio-econômico, tem muitas informações que elas são muito específicas que não agregam valor nessa discussão. Então, aqui, eu tomei essa decisão. Uma coisa bem bacana que eu destaquei aqui foi a criação de uma variável-alvo, a variável-alvo que possibilitou transformar-se esse problema num problema de classificação. Como é que foi isso? Na verdade, eu calculei a nota média dos 5 milhões de alunos, de candidatos, foi calculada essa nota média, e a partir daí eu usei o terceiro quartil, também referenciado na literatura como uma boa medida separatriz, ou seja, eu criei alunos de alto desempenho e alunos de baixo desempenho. Então, aqueles que estavam acima de 75 era alto desempenho e abaixo de 75 é alto desempenho. Cara, eu não sou da área de educação, eu trabalho acompanhando, monitorando as políticas públicas de educação, mas esse é um tema polêmico, classificar alunos em alto desempenho e baixo desempenho ou escolas de alto desempenho, mas para a gente nós precisamos criar algum critério. Poderia ser a mediana, poderia ser o primeiro quartil, eu escolhi o terceiro porque tem referências em estudos técnicos, dizendo que é uma boa medida. Então, a partir daí, só que aí, logo na sequência criou um problema, as minhas classes ficaram desbalanceadas, então eu utilizei uma técnica de oversetting, chamada smote, para rebalancear essas classes, foram feitas aquelas questões que a gente estudou, normalização de dados, escolhi uma amostra dessa população, em torno de 5% dessa amostra para rodar no colébio e apliquei. Então, essa minha base inicial são essas 40 variáveis aqui que eu estou trabalhando, se você vê aqui na direita o mais importante são o questionário socioeconômico, eu estou querendo saber se essas variáveis têm um poder preditivo bacana, além dos dados do participante e conduzir dessa forma. Quais foram os produtos desse experimento? Então, uma base transformada para 40 variáveis, a aplicação desses algoritmos que eu já citei, esses modelos foram avaliados, eu apliquei grid search de parâmetros, fizemos um cross-validation com 10 folders, então demorou esse processamento, apliquei técnicas de feature select, então vocês vão ver que eu acabei usando, o objetivo desse meu trabalho é usar essas técnicas de seleção de features, e a partir daí eu consegui selecionar um conjunto restrito, então, saí de 136, caí para 40, e depois vinha 13 features, com grande capacidade de predição. Então, antes de passar para o experimento 2, eu vou mostrar rapidamente para vocês aqui uma sequência de slides, essa aqui é a nossa famosa curva rosa, que você conhece, então, se você pegar esse primeiro, o LGBM, esse algoritmo de classificação, eu já consigo alcançar aqui algo em torno de 80% de acerto, você poderia falar, pô, mas isso é uma boa métrica, não é a curácia, é a área sobre a curva, então, ela é própria para esse tipo de análise, principalmente para a base de esses valores desbalanceados. E se você ver à direita aqui, eu tive o cuidado de criar um gráfico onde a gente identificou aquelas 10 features mais importantes daquele conjunto de 40. Então, se você ver aqui, a gente tem a Q6, a Q5, a Q2, e ainda fiz uma matriz de confusão aqui que você vê que aquela diagonal principal que o Eric tanto falou com a gente, mas o Fernando, ela é razoavelmente boa e aqueles erros tipo 1 e tipo 2 estão bem baixos, então, ela tem uma capacidade preditiva boa. GBC é um outro, aí agora é só os cinco algoritmos para tentar consolidar, se vocês observarem do lado direito a parte de importância das features, eu tive o cuidado depois de fazer uma ponderada, eu peguei os cinco algoritmos e peguei aqueles dez mais importantes que foi comum, buscou ser comum em todos eles, acabei chegando em um conjunto de 13. Eu vou passar rapidamente aqui, é só uma repetição, árvore de decisão, de repente alguma coisa pode chamar atenção, depois eu posso esclarecer para vocês. A mesma coisa aqui com o logístico regression, 80%, e aqui a nossa Randall Forest com 79. Só uma coisa que chamou atenção que a gente aprendeu no curso, não se engane com esse percentual de curva rock. aqui não tem overfit nem underfit, mas é mais importante talvez a gente dê uma olhada na matriz de confusão. Se você ver, eu erro pouco aqui com o Randall Forest, se você ver aqui na logística regression, ele erra muito, ele diz que é zero e na verdade é 1,988. Então, com o algoritmo aqui que ficou intermediário, eu adotaria o Randall Forest aqui porque ele só erra 305, é só um ponto de reflexão. Com isso, pessoal, eu consegui então ir para o nosso experimento 2, já vou começar a caminhar para o final da apresentação. O nosso experimento 2, e aí talvez seja um pouco diferente dos demais colegas, que eu peguei essa base lá do Google Colaboratório e comecei a ter problemas de desempenho. Eu trabalhei com amostra de 5% apenas como eu falei, tentei rodar localmente com a Anaconda, com 16 de RAM, não é possível rodar toda a nossa base, eu tenho muita dificuldade e eu resolvi fazer um processamento distribuído usando a infraestrutura lá do Azure e Databricks, é uma estratégia bem interessante, você usei 12 cores, você distribui isso de forma paralelizada, aí eu fui verificar nessa fase, exatamente, eu peguei 3 modelos para benchmark, eu peguei daqueles 5, eu escolhi árvore de decisão, regressão logística e Randall Forest, e fui processar para verificar assim, bom, rodando com 40, primeiro grande, digamos assim, resultado é o seguinte, eu consegui rodar toda a base, os 5 milhões de linhas foram rodados com 40, só que eu falei, cara, deixa eu rodar agora com 13 para verificar se eu vou ter os mesmos resultados ou resultados equivalentes, só que é com uma complexidade, um custo computacional muito menor, pode estar aparecendo o término, gente, mas para a gente, para quem é do negócio, isso é muito importante porque é uma ferramenta que vai viabilizar no final o cara descobrir, olha, essa 136 eu tenho 13 que eu vou focar, que eu vou trabalhar, mas se você não tiver uma ferramenta também para fazer com que isso aconteça, você não vai conseguir ter esses resultados e confirmar, porque eu trabalhei lá no Collab com amostra, tá? Quais as operações que eu fiz de forma distribuída? Então, a gente aplicou os três algoritmos como eu disse, da mesma forma, fiz uma avaliação com o Varrock, grid de parâmetros, também com 10, você imagina você fazer 10 folders de uma base de 5 milhões de linhas e o Eric depois pode até esclarecer isso quando você faz o over-semping, você sobe, a sua base que é desclassificada, que é menor, você leva ela até o mesmo patamar da base com o maior número de registros, então, na verdade, eu estou falando de mais de 7 milhões de linhas sendo processadas de maneira paralelizada. Você vai falar, bom, demorou dois dias, vocês vão ficar surpresos aqui. Então, foi feita uma nova avaliação e a verificação da capacidade de processamento de ambas as bases, com 40 features ou com 13, tá? E aí, aqui estão as 13 features que eu coloquei como mais importantes, você vê aqui, a idade foi considerado, se a escola era pública, a UF de residência, esse é um ponto de atenção para a gente, Ministério Público, né? Aqueles estados têm uma discrepância muito grande no desempenho dos alunos de estado a estado, isso fica muito claro. E depois ali, o grau de estudo da mãe, do pai, a ocupação da mãe, do pai, o número de pessoas na residência, o nosso Q6 que a gente estudou, a renda mensal, tá? E uma coisa aqui de inclusão digital que aí assusta muito, porque, você vê, boa parte dos estudantes ficaram sem estudar esses seis meses da pandemia por falta de inclusão digital, e esses caras vão ser muito penalizados, com certeza, lá em fevereiro, na hora de fazer o Enem, porque aqui diz que essas duas variáveis, Q24 e Q25, têm um alto poder preditivo. E aqui, eu diria que é o slide mais importante da apresentação, caminhando para o final, que é exatamente o processamento, se você vê aqui do lado esquerdo, mais acima, há 5 milhões de linhas com 40, né, e os resultados, e aqui a partir com 13. se vocês observarem, para fazer a árvore de decisão, o processamento é muito rápido, pessoal, porque é 12 core, é uma versão paga, um minuto, eu consegui treinar o modelo, aí a árvore de decisão, 10 folders, já foi 32 minutos, logística e regressa já passou para uma hora e três, e no final, renda ou fora, eu gastei uma hora e 35, tá, mas eu processando toda a base. Se você olhar aqui do lado, logo abaixo, olha só, eu tive uma redução de tempo, pessoal, em torno de 20% a 25% mais rápido quando eu saí de 40 features e caí para 13, então você já tem aí um ganho muito legal. Agora, o melhor, se você ver os resultados que eu deixei em negrito, são praticamente os mesmos, ou seja, eu descartei 27 features e continuei tendo o mesmo poder de predição, ou seja, eu reforço aqui no experimento 2 aquilo que eu fiz no experimento 1 do ponto de vista de experimento, né, e a título de conclusão volta um pouco para o negócio, né, de fato, então, eu concluo aqui os fatores socioeconômicos de fato têm grande influência, tá, no desempenho dos alunos do Enem, eu identifiquei 13 fatores como eu listei aqui para vocês, que provavelmente os colegas vão achar coisas parecidas, tá, destacando aqui a questão, então, o estado onde ele realiza essa prova, onde ele fez essa prova, onde ele estudou, é uma coisa para a gente ficar de olho, educação pai, educação mãe, ocupação pai, ocupação mãe, pai, e a questão da inclusão digital. Lembrando, né, até numa das aulas lá, a gente chegou a falar com o Eric, né, pô, tem coisas que fogem do nosso controle e outras não, então, assim, isso aqui é um ponto de atenção, como que você, TCU, TCE, controle interno, Ministério Público, a gente tem algum grau de inferência, de ingerência sobre essas, esse acompanhamento, essas variáveis, tá, e, por fim, aqui, pessoal, só para colocar aqui, que foi bacana dizer, o que foi inviável de se fazer no Google Colaboratório, eu consegui fazer de forma distribuída, tá, não estou dizendo que seria impossível você ir aumentando a memória localmente, mas você teria umas dificuldades, eu achei bem interessante essa estratégia, tá, e como trabalhos futuros aqui, é só para pensar, e aí, já falando aí com esse nosso grupo de educação que a gente criou no WhatsApp, né, eu poderia fazer novas combinações entre essas features, aquelas 13 com as outras, e fazer um refinamento, tá, poderia variar o número de cores do meu processamento distribuído para ver se fica mais rápido, variável, pretendo expandir esse estudo até 2009, com essa capacidade de processamento agora, eu já não teria mais dificuldade de processar todas essas bases, eu daria mais de 60 gigas, tá, mas eu teria como processar isso aí durante 5, 6 horas e ter um resultado, falar, caramba, realmente, isso que eu encontrei aqui em 2019, eu encontrei 9, 10, é um padrão, tá, e por fim, é, a ideia, né, de se incorporar os dados do censo, tá, seria fundamental trazer essas informações para ver, bom, então a parte de infraestrutura também, é, contribui para esse restante do desempenho dos alunos, é, será que a educação dos professores e dos pais também vão contribuir? Então, seria mais isso. É, fui bem rápido, Eric, mas, essa era a ideia da apresentação. Parou de compartilhar, Eric? Você está mudo, Eric. Você está mudo, Eric. Então, parabéns, Leonardo, ótima apresentação, ótimo projeto. Então, a primeira pergunta, assim, óbvio, que eu acho que todo mundo ainda está pensando, quanto tempo você gastou para fazer esse projeto? Pois é, cara, exatamente, assim, eu sou meio aficionado com essa questão de números, assim, cara, eu acho que mais umas 10 horas, assim, pensando tudo, assim, porque, é, eu tive algumas infelicidades no caminho e é legal compartilhar isso, porque, assim, a Azure e Microsoft, ela sofreu um ataque hacker no mundo inteiro e a infraestrutura deles caiu entre terça e quarta-feira da semana passada, né? Então, eu perdi um pouco dos dados, eu fiquei sem ter capacidade de processamento, eu tive que sair de uma versão gratuita que estava demorando duas, três horas para processar e ir para uma versão paga, mas foi bem gratificante e bem interessante, porque o processamento paralelizado, na minha avaliação, abre portas e possibilidades, assim, infinitas, né? Eu posso vir com todos os dados agora do Censo, que é uma base pesada que o Augusto, lá do TCE da Bahia, conhece bem, e outros colegas e fazer esse trabalho. Provavelmente, eu devo caminhar na dissertação de mestrado para continuar pesquisando sobre esse tema aí, mas foi bem bacana. Muito legal, Leonardo, sem dúvida, acho que eu não enfatizei isso claramente, mas boa parte dos cálculos que a gente faz no machine learning que nós vimos até agora, ele é facilmente paralelizável, logo, se você tem 10 CPUs ou 10 GPUs, você tem quase que 10 vezes o ganho, a produtividade que você teria tendo em uma só. Então, realmente, é legal poder usar isso. Agora, algo que eu senti falta, Leonardo, você mostrou um monte de resultados e um monte de algoritmos, cadê o ensemble combinando esses todos? Pois é, cara, eu tinha até a possibilidade de fazer o ensemble, até uma técnica de stalking, né? eu tinha algumas possibilidades, Eric, mas aí foi meio uma estratégia de sobrevivência, assim, eu tive que fechar o escopo, porque senão eu não conseguiria entregar, entendeu? Mas sim, cara, eu agradeço aí o feedback, eu acho que faltou, porque provavelmente eu conseguiria, assim, vamos lá, nesses cadernos paralelizados, os dois, né, lá do ambiente Databricks, eles, no final, o código que foi escrito, eu escolhi o melhor modelo, tá? Assim, no final, eu pegava o modelo de logística regression, que era o melhor desempenho, mas eu não fazia uma combinação deles, entendeu? Mas, eu acho que no trabalho nos futuros eu tenho que pensar isso sim, cara, que provavelmente eu vou me surpreender com o resultado. E só lembrando que para fazer um ensemble você não necessariamente precisa retreinar muitas coisas, se você treinou um modelo que chegou a um certo, sei lá, se você treinou cinco modelos e cada um dos cinco modelos chegou a previsões, uma forma simples de você fazer um ensemble é pegar as previsões de cada um dos seus cinco modelos, somá-los e fazer a média. E aí você gera, então, a previsão média dos cinco. E, em geral, só de fazer isso você tem um pequeno ganho em relação ao melhor dos seus modelos. Então, fica, então, como reflexão para os próximos. Wilson, por acaso você está na sala? Acho que não, né? Então, Wilson, não estando, vamos encaixar agora o Wagner para que ele possa fazer sua apresentação, apresentação curta e depois prosseguir para o resto da programação prevista. Deixa eu explodir aqui a apresentação. o Drauzio está levantado, Eric. Não sei se é alguma questão. Diga, Drauzio, enquanto o Wagner apresenta. Sim, eu tinha uma questão rápida para o Leonardo, né? Sabe qual foi o nível de customização de código que ele teve que fazer para migrar para o Azure? Ah, bacana, Drauzio. Isso é uma pergunta bem inteligente, né? Assim, bem bacana, né? De quem quer fazer mesmo, né? Então, cara, é uma dificuldade porque você tem que, apesar de ser Python, ele tem a opção de você trabalhar com escala Python R, né? Ele tem uma, ele usa lá uma biblioteca chamada ML Lib, né? Então, ela é um pouquinho, ela é um pouquinho diferente do Scikit Learning. Isso aí foi, dessas 10 horas, aí foi, sei lá, umas 4, 5 horas foi isso, porque, o que que acontece? No primeiro momento, eu entrei numa de tentar aproveitar os códigos do Scikit Learning que vinha do Google, né? Do colaboratório. E acabou que, apesar de ser possível, você limita muito a capacidade de processamento quando você trabalha com a linguagem nativa. Aí, cara, eu tive que fazer o que a gente faz, né? Internet, fóruns, chats, e aí fui buscando, né? Tanto é que ainda é um espaço que eu preciso avançar mais para trabalhar melhor essas questões. A própria questão, por exemplo, eu tive que usar uma estratégia de já levar os dados transformados, ou seja, eu já levei dados numéricos, né? Porque fazer o Label Encoding lá no ambiente paralisado, cara, é uma coisa que é de outro mundo, assim, cara. Você perde muito tempo e os resultados são ruins. Então, eu peguei a base, eu não falei muito sobre isso, né? Mas no final, um dos produtos lá no experimento 1 foi fazer o download de uma planilha CSV. Eu criei uma base, né? Toda preparada e essa base que eu subi no ambiente do outro experimento, né? Então, foi isso. Beleza, obrigado, Leonardo. Wagner, pode começar? Pode começar? Posso sim, estava mudo aqui. Deixa eu só compartilhar a janela. Bom, bom dia, gente. Não sei se conseguirem enxergar e vocês me avisem. Eu perdi a visão de vocês. Beleza, ok. Bacana. Bom, acho que até uma estratégia boa é essa da montagem e das ordens das apresentações que a gente vai equilibrando, né? Você sai de algo tão sofisticado e científico quanto o Léo trouxe para a gente e agora uma coisa bem mais rápida em relação ao tempo e também em relação à abordagem, né? Léo, parabéns, tá? Muito bom o teu trabalho, a tua apresentação. Bom, gente. Valeu. Qual a ideia, né? Quando eu fiz a submissão da proposta para participar desse curso, eu tinha alguns desafios, né? entre eles, o aprendizado em si, né? Do tema aí desse curso e foi meu primeiro contato com Python, Jupyter Notebook, Pandas, enfim. E, além disso, eu tinha que conciliar isso em cima de um projeto de pesquisa que fosse prático, né? Eu acho que eu consegui chegar, no meu ponto de vista, num resultado bastante interessante em relação a isso. A minha proposta era de fazer uma classificação, de fato, se eu vou explicar para vocês daqui uns dois slides o que significa, conforme a área de atuação do controle externo. Isso é uma necessidade de negócio atual, né? A gente está trabalhando nisso em um projeto institucional e tem essa lacuna desse tipo de classificação que ainda não foi preenchido, né? E dado o volume de informação que a gente lida, a gente vai precisar de um auxílio aí de máquina para poder fazer essa atividade, tá? Então, no contexto do mapa de percepções e conexões, a ideia era fazer essa classificação dos fatos. Qual a contextualização aqui? A atual administração da Casa, né? A pessoa do ministro-presidente Semúcio, trouxe já no seu discurso de posse a orientação estratégica do tribunal aprimorar os seus mecanismos de relacionamento institucional. Na visão dele, ele é uma pessoa de relacionamento, foi ministro do Lula com esse papel, ele enxergava isso como uma oportunidade e uma necessidade ali de reforço institucional da Casa. Foi priorizado no PDTI desse BN 2019-2021 um projeto chamado Mapa de Conexões e Percepções. Não vou entrar no detalhe aqui em si, mas entendo que em um ano a gente fez várias verificações, consultamos ali alguns fornecedores no Brasil e no exterior, né? Trouxemos aí o Estado da Arte, uma empresa de Singapura, que já oferece um produto dessa natureza e algumas dificuldades logísticas, de contratação, enfim, nos levaram a tentar resolver o problema internamente, tá? Então, o mapa aqui, vocês estão enxergando a tela principal, já é um produto em produção, os servidores, colegas do TCU já têm acesso pelo portal. Essa plataforma, ele tenta, ele tem como intenção agrupar informações e permitir um relacionamento semântico, né? entre várias entidades e atores com os atributos aos fatos que a gente entende, entendeu? No estudo, significativos para os seus relacionamentos. Identificar ali conexões, níveis de contato, induções e intenções das suas manifestações, enfim, ele tenta trazer, além das conexões lógicas que a gente consegue obter através de alguns atributos equivalentes, também trazer alguma análise de semântica e de percepção que possa existir entre esses relacionamentos, tá? O foco aqui do estudo, desse trabalho e do que vem a seguir é essa área que eu destaquei, que é o que nós chamamos de fatos, né? Que correspondem ali às notícias, aos eventos que esses atores tenham participado, as notícias que eles possam fazer parte, estar envolvidos, as proposições legislativas, né? A gente tem aqui como atores tanto a administração do tribunal, suas autoridades e dirigentes, como também na administração pública federal, estadual e municipal daquilo que é considerado relevante do ponto de vista do TCU. Pessoas politicamente expostas, dirigentes de órgãos estatais, primeiro e segundo escalão, empresas públicas e alguns ali próximos também da iniciativa privada, tá? A gente tem hoje já mapeado 3.600 e poucos atores e essa lista só aumenta, tá? Então, a ideia era a gente conseguir identificar a semântica nesse conjunto aí de fatos. Esse é um número de ontem à tarde, tá? Esse número aumenta todo dia, essa quantidade aí de elementos e a ideia era estabelecer e encontrar alguma semântica nesse universo para que a gente pudesse fazer algum tipo de relacionamento e possibilitar essa navegação entre esses atores. Com a ambição do estudo, uniformizar a classificação desses fatos para facilitar a sua navegação segundo as áreas de atuação do controle externo, né? Foram o que a gente chama de tema e que consegue ter ali uma padronização perante todo o tribunal, tanto para a área estratégica da casa quanto para a área de controle externo também, tá? A gente já fez algumas apresentações internas, algumas conversas com as áreas de controle externo, inclusive, que fazem verificação de objetos de controle mais significativos e há uma possibilidade muito grande do uso dessa ferramenta para auxiliar essas ações de controle também. A gente já está, inclusive, na condução desse tipo de iniciativa. Bom, qual a fonte de dados para esse estudo? São dados obtidos no âmbito de um contrato de clipe que o tribunal tem, né? Uma empresa, por isso da minha dificuldade de compartilhar, acho que eu mencionei isso em algum local, para esse meu estudo aqui. Veja que eu estou usando todo um objetivo de negócio, mas com um fundo pedagógico e de curva de aprendizado. Eu peguei as notícias de janeiro de 2020, né? Que a gente obtém, são aproximadamente 28 mil, 27 mil e poucas notícias. Tem uma taxa de crescimento de mil notícias por dia. Vocês viram aqui que a gente já tem mais de um milhão e duzentos mil notícias alimentadas na nossa base de dados. E eles vêm com uma baixa qualidade estrutural muito grande. A gente já negociou com a empresa e já conseguiu melhorar muito isso daí, mas ele vem com uma necessidade de ajuste e de normalizações dos dados muito grande. É um esforço que eu tive para poder viabilizar o estudo. Bom, já resumindo aqui, indo, encaminhando para o final, eu tive um grande esforço na preparação dos dados, como eu acabei de mencionar. Eu tive que praticamente percorrer todos esses 27 mil registros para poder fazer os ajustes que possibilitassem o seu processamento dentro do que foi aprendido aí no curso, os conhecimentos que foram trazidos tanto pelo Eric quanto pelo Fernando. Eu usei ali um grid search de parâmetros usando virtualização, transformação TFDF e o classificador SGD. obviamente para fim de experimento de validação da minha análise. Obviamente eu preciso fazer uma revisão do dataset original e aí é uma negociação contratual com a empresa para melhorar a qualidade das informações. Eu tive muita dificuldade de convergir o modelo por conta disso, mas embora com todas as dificuldades, ainda não experimento com algoritmos, eu consegui chegar ali numa acurácia de 61%, o que dado toda essa dificuldade eu achei bastante positivo considerando que hoje eu tenho 0% disso. Eu tenho a necessidade já posta e 0% de acurácia porque isso basicamente não é feito. Até no início eu peguei um pouco da conversa do Porto com o colega falando da dificuldade de você fazer uma classificação onde você tem ali multivalores que possam ser encaixados, esse talvez seja um grande desafio para que eu possa depois fazer essa acurácia ser um pouco melhor. Bom, quais seriam os próximos passos já dentro de uma linha para ser conduzida no tribunal de maneira institucional aliado às possibilidades que as técnicas me trazem. Experimentar os novos métodos de classificação, utilização de ECB e adoção de VOLT. Eu não fiz isso para essa apresentação aqui, mas eu já tenho esse roteiro todo preparado. Vincular um pouco dessa classificação à utilização de léxicos especializados, a gente já tem isso na casa, vocabulário de controle externo, pode ajudar a melhorar esse trabalho de processamento. A minha seleção de amostra para teste de treinamento, ela precisa ser melhorada. Eu experimento vários testes ali, eu variei de 55% a 61% justamente mexendo nas amostras que eu utilizei e eu tenho a impressão que eu vou precisar trabalhar a fitroengenia para poder melhorar um pouco como que eu vou fazer a estratificação desses agrupamentos dessas minhas amostras. É algo que eu quero fazer na sequência e já num futuro um pouco mais distante, assim que eu conseguir bons resultados nesses passos anteriores, qualificar esses fatos, porque agora eu estou tentando só proporcionar uma forma de navegação entre o meu grafo ali de elementos, qualificá-los por meio de análise de sentimento. E aí já é uma, talvez se tivesse que fazer parte do slide de ambição, de desejo, o slide separado é uma coisa bem mais para frente, mas eu tenho a impressão que o caminho que eu tenho que percorrer para chegar a análise, chegar nesse momento já está traçado. Então, gente, agradecendo aí a possibilidade de apresentar rapidamente meus dois minutos e 30 segundos transformados em quatro e agradecendo também a oportunidade de ter feito o curso e ter tido esse primeiro contato e aberto a essas possibilidades profissionais todas aí. Eric, Fernando e colegas, obrigado. Obrigado, Wagner. Foi bem interessante essa aplicação, bem diferente. Eu achei legal que ela evidencia aquele ciclo virtuoso em que você usa uma fonte de dados para um propósito que não era o seu uso inicial, aí você começa a perceber falhas na qualidade dos dados, então isso gera uma demanda para que os dados sejam fornecidos com melhor qualidade e gera então a possibilidade de novos desdobramentos e novas aplicações interessantes. Acho que é dessa forma que a gente vai fazendo a administração ir para frente em relação à sua capacidade de análise. verdade, só aproveitando o parênteses, que esse é um contrato da área de negócio voltada para a comunicação institucional, que não é um contrato da área de tecnologia nem da área de negócio que pode vir a consumir essas informações. Então, a gente vai ter que trabalhar inclusive de maneira integrada com outras áreas que têm seu propósito de obtenção dessa informação com outra finalidade, como você disse. Eles fizeram um contrato para suprir uma necessidade da área de comunicação. não tinha nada a ver com esse objetivo que está sendo trabalhado aqui. Mas é essa a ideia mesmo. Então, parabéns, Wagner. Valeu. Então, agora vamos voltar para a programação anterior, ou seja, agora seria o José Humberto Cruvinel. Está disponível, José? Eu acho que não, né? Então, já passamos para o próximo, o Daniel Vieira Leal. Eu acho que ele também não está aqui. Caramba, o que aconteceu? Então, já vou fazer o próximo, está aqui, né? O Antônio de Lima. Está aqui os participantes. Vou botar você como apresentador. E aí, você já pode compartilhar a tela, Antônio. Obrigado. aqui ainda está bloqueado. Tenta dar um, sei lá, tenta novamente que você aparece aqui como sendo apresentador. Dá um refresh no browser aqui. dá martelada no computador não vale. Dá martelada no computador não vale. eu botei você como apresentador. Agora, agora habilitou aqui. Beleza. A transmissão vive tem esse defeito, tem o cara dando martelada, mas eu vou cuidar. É, estou com uma obra aqui. Já está aparecendo a tela aí? Sim. Bom dia, meu nome é Antônio, eu trabalho no Banco Central. Inicialmente, eu gostaria de salientar que essa apresentação não é a visão do banco, é um trabalho que eu tenho feito particular aqui já há algum tempo. E trata da análise da percepção da atuação do Banco Central a partir de comentários de redes sociais, em particular a rede do Twitter. Como o senhor sabe, o Banco Central é uma autarquia federal que tem diversas competências, emissão de papel e moeda, política monetária, regulação, supervisão, meios de pagamento, entre outros. E as ações do Banco Central e as decisões que a autarquia toma, elas influenciam a expectativa e dos agentes do mercado. Então, por isso, que a comunicação do Banco Central é muito importante para que a instituição tenha a credibilidade junto ao agente do mercado. tanto é verdade que o Banco Central adota uma, já adota procedimentos para avaliar feedbacks de sua atuação, né? Por exemplo, ele realiza periodicamente pesquisas de opinião e avalia feedbacks das consultas que o cidadão, o atendimento na alvedoria do cidadão, né? Mas há um potencial que é pouco explorado, que são as redes sociais, né? Então, aí surgiu a oportunidade de fazer um trabalho e investigar uma metodologia para analisar a percepção da atuação do banco, né? A partir de comentários publicados em redes sociais. Para isso, eu vou adotar aqui uma abordagem de aprendizado supervisionado para classificar twitters, né? Que fazem comentários sobre o Banco Central. Então, agora na parte dos dados, né? Eu utilizei a API oficial do Twitter com esses seguintes queries, né? Essas queries, elas não contemplam todo o Banco Central, elas estão até com um viés mais de política monetária, mas eu tentei pegar, assim, o Banco Central, Bacen, BCB, hashtag Banco Central, hashtag BCB, Bacen, Banco Central BR, que é a conta oficial do banco, Conselho Monetário Nacional, Política Monetária, CELIC, entre outros. A partir desses dados, eu coletei 27 mil, quase 28 mil tweets desde março, né? Até o presente momento, que foram publicados por mais de 13 mil usuários diferentes. E eu venho fazendo isso diariamente, coletando dados. Com isso, a gente mostra aqui a série temporal das publicações, dá para ver que ela tem um comportamento bastante sazonal, né? Em nível de semana, sábado e domingo o pessoal publica pouco, que durante a semana a publicação aumenta. E temos esses picos aqui, que são os copons, o copon de março, o copon de maio, junho, agosto e o copon de setembro. Essa diferença na média aqui do... da série temporal é por conta que eu fiz alguns ajustes nas queries para poder melhorar a eficiência, por isso que no mês de março foi quando eu comecei a tratar um pouco mais baixa, eu dei uma melhorada, aumentou, em setembro eu fiz um outro ajuste que melhorou as queries e aumentou a quantidade de tweets que é captado, por isso que tem essa diferença, mas por esse trabalho aqui não vai impactar. Aqui é uma... um vídeo de palavras, né, que mostra aí os principais temas desses tweets, que são, né, banco central, política monetária, estabilidade financeira, são temas bastante importantes para o banco. Bom, característica dos dados, né, os textos são cursos, 280 caracteres, né, os dados que vêm da API são bem ricos, eles possuem informações do usuário, descrição, quantidade de amigos, seguidores, né, o Twitter, né, tem um texto, tem a data, hora, localidade, número de likes, retweets, respostas, né, menções a outros usuários, hashtags, dispositivo usado, e no caso que for retweet, também tem todos os metadados do Twitter original, então, bastante informação. As limitações, né, com relação à API, a API oficial do Twitter, a versão gratuita que é a que eu usei, ela limita as buscas até em uma semana, então, você tem que ficar, se você quer utilizar essa API, você tem que diariamente coletar os dados que eu tenho feito. Há pacotes Python que permitem para obter tweets antigos, né. Então, eles fazem isso por meio de web scrapping, e qualquer alteração que o Twitter faça no seu site, eles quebram e deixam de funcionar, como aconteceu recentemente. Cheguei a testar um desses pacotes, mas aí o Twitter mudou lá o site, parou de funcionar, até agora tem que esperar a comunidade consertar o pacote para voltar a funcionar. Com relação aos tweets, as queries são, tem muitos falsos positivos, até porque eu não usei uma query muito legal, que é esse BC aqui, ele, o BC, ele tem problemas de batalhão dos caçadores, do exército, também tinha esse BC, o Banébio Camboriú também é chamado BC, aí tem também um órgão da Polícia Militar que é o COPOM, o Comando de Operações da Polícia Militar, então tem muitos falsos positivos, eu tive que fazer uns alguns filtros. Tem muito erro ortográfico, muita erro de digitação e muita abreviação. para anotar os tweets, eu fiz a anotação manual, vinha fazendo isso desde março, semanalmente eu tiro uma amostra dos tweets e anoto eles, inicialmente eu fiz em três níveis, positivo sendo elogio, neutro negativo crítica, mas devido ao grande desbalanceamento, apenas 1% era elogio, eu resolvi fazer anotação binária, então o trabalho aqui vai mostrar a classificação de tweets em críticos, críticas ao Banco Central, negativos, e não críticos que são os demais, positivos e neutros. E tweets do Banco Central, publicados pelo próprio Banco Central, eu desconsiderei. Então, no total, anotei quase 5 mil tweets, dos quais 32% foram de críticas e 67% em não críticos. Aqui alguns exemplos de tweets de crítica, já passou da hora do Banco Central cortar a Selic, o Banco Central demora a agir, são exemplos de críticas, e exemplos de não críticas são basicamente não notícias, o Copom inicia a terceira reunião, o BC corta a Selic de 3% para 2%, o CELAS de 200% deve entrar em circulação no final do mês, então são, aqui são exemplos de dados que eu rotulei. Passando agora para a parte de pré-processamento, eu tive que fazer um filtro de expressões para eliminar os tweets que não tratavam de assuntos do Banco Central, então à medida que eu ia anotando e lendo, identificava uma expressão que não fazia um desirrespeito ao Banco Central, eu jogava no meu filtro lá. Também criei uma função para fazer correção ortográfica, mas basicamente de abreviações e digitações, coisa mais comum como PQ, trocar por porquê, qualquer, QQ, esse tipo de correção. Também fiz a remoção do Startup Word, usei o dicionário da Biblioteca NLTK e acrescentei algumas palavras como Banco Central, que era bastante frequente, e outras. Apliquei a lematização utilizando o Space, que ele tem um modelo pré-treinado de lematização bem grande e funcionou bem nesse trabalho. E fiz a divisão em treino, validação e teste. Bom, seguindo aqui a conversão do texto em números, eu tentei levar ao máximo aqui a premissa que o Eric fala de testar, então eu testei muita coisa. Eu criei quatro representações de texto, uma representação com a matriz TDM com a contagem de palavras, uma matriz TDM binária, uma matriz TDM com TFDF e uma matriz com os vetores de tweets com aqueles vetores de palavras do Fast Text. Então, foram quatro representações diferentes. E para redes neurais eu tive que usar uma sequência de tokens com os vetores de palavras da Fast Text. Aqui é uma figura que ilustra o gráfico de dispersão de cada ponto desse é um Twitter, vermelho é crítico e N é não crítico, aqui eu utilizei os vetores de tweets do Fast Text com o algoritmo de redução de dimensionalidade do TS e NL. Só para ilustrar que fica bem complicado, é bem difícil de separar. Também apliquei técnicas de desbalanceamento, o up sample, down sample e smooth. Isso aqui tudo foi para experimentar. Então, para cada representação daquelas quatro que eu falei, eu tive uma normal, uma com down sample e outra com smooth. Técnicas utilizadas. Eu cheguei a testar, a aplicar dicionários de sentimentos como esse OpLex, o WordNet, a BR, esse LIWC e o Centilex. E essas técnicas de algoritmo de Machine Learning que o Eric ensinou, o Naive Base, o Visão Mais Próximo, SGD, Regressão Logística, SVM, Arvidecisão, Rando Force, XGBoost, Perceptor, Multilayer, Perceptor e Volting Classifier, o Assemble. Também testei esses neurais, a renda da planilha, bem simples, convolucionais e essas recorrentes aí. E como eu fiz o curso de NLP no ano passado, também testei o LMFIT, Multifit e o BERT Multilingue e o BERT da Neuromine, que é a empresa lá de Campinas. Então, no total, foram 227 modelos treinados com esses dados e aqui eu apresento o top 32, né? O BERT ganhou como era de se esperar, mas o que surpreende é que o SVM, né, ele ficou em terceiro lugar ali com o F1 score de 082, seguido a rede neural planilha com a TFDF de 32%. E aqui tem uma curiosidade que eu fiz um encembro com o SVM, Randall Forest, regressão logística, Multilayer Perceptor e Naive Base, mas eu não fiz o que o Erico falou, né, de fazer a média, eu acabei retreinando tudo e quando eu retreinei o Vult em Classify ele ficou pior do que o SVM aqui, mas pouca coisa. Então, se eu fosse botar em produção, provavelmente eu colocaria ou o SVM, né, que é mais simples, ou o sexto lugar aqui que seria o SGD Classify, né. Bom, parte do modelo aqui rapidamente, eu peguei uma árvore de direção que o modelo treinou e basicamente ele pega aqui a palavra podre e é a que ele usa para um monte de partida, para classificar em crítico e usa demorar depois copom, tudo, todo, queimar, cair, passar. Aqui já é da regressão logística, essas em vermelho são as palavras que têm coeficiente negativa, que puxam a classificação para crítica, essas em azul são as que têm maiores coeficientes positivos que puxam a classificação para não crítica. Pode estar aqui de novo como a mais crítica. e para Randall Forrest eu fiz aqui o Eric, eu peguei o código que o Eric apresentou para a gente para mostrar aqui e ele coloca que o copom é a palavra mais importante ali. Como conclusão, posso dizer que essa exploração é de diversas técnicas, de várias formas de representar o texto, mas vários algoritmos diferentes permitiu a obtenção de um modelo automatizado de classificação para classificar tweets sobre o Banco Central em crítica ou negativa. Essa metodologia é facilmente aplicada a qualquer órgão da administração pública, empresa, o que quer que seja, basta apenas criar as queries específicas e fazer a anotação manual. Como um trabalho futuro, dá para fazer com essa quantidade de informação que o Twitter disponibiliza, análise de redes, identificar quais são as novas importantes da rede, quais são os clusters, dá para fazer uma análise de tópicos para identificar quais são os assuntos mais importantes e técnicas de agrupamento e cluster para identificar grupos de palavras ou grupos de usuários, grupos de tweets. O dado é bem rico e permite muita exploração. Passei do tempo aqui, eu gostaria de agradecer ao Elick e ao TCU pela oportunidade de fazer esse curso. Muito obrigado. Antônio, bem interessante, fiquei impressionado com a quantidade de modelos que você acabou testando, inclusive vários deles bem além do escopo do curso. É interessante ver como se esperava alguns dos modelos de deep learning mais avançados, como o Berth, tiveram um desempenho melhor, mas não foram tão melhores quanto o que você conseguiu usando SVM e TFDF. Essa é uma das recomendações que a gente traz. É isso, isso. É não gastar tanto tempo fazendo um supermodelo. Comece com um modelo bem simples, depois se tiver mais tempo, testa um supermodelo e aí você vê se no seu caso a complexidade é suficiente que justifique o custo adicional de um supermodelo, de algo muito complexo. Muito interessante. Como é que você fez essas anotações? Você foi uma por uma e foi gerando uma tabelinha e escrevendo aquele comentário é positivo, é neutro? Como é que foi assim? Eu usei o Spider, o Spider tem uma ferramenta de visualização de data frames e você pode editar uma coluna. Então, eu criei uma coluna de anotação e do lado o texto. Na medida que eu ia lendo o texto, eu ia anotando no próprio Spider mesmo, crítico ou não crítico. depois eu salvava 20 mil anotações? Aproximadamente 5 mil. Mas eu venho fazendo isso desde março. Trabalhei um tempo fazendo isso. É assim, a minha recomendação é tente publicar ao máximo os dados anotados, o seu código de análise. Eu estou até curioso como é que você fez com esse treinamento lá dos diversos modelos do Bert em português. e como referência futura, dá uma olhada na apresentação desse ano do Seminário de Análise de Dados do Eden Sanders, que ele mostra como utilizar aprendizado ativo. Em vez de você anotar todos os dados que você tem, que pode ser muito trabalhoso, o aprendizado ativo guia você na anotação daqueles dados que vão trazer mais benefício para o modelo. Se ele viu cinco mensagens bem parecidas, você já anotou uma delas, ele provavelmente vai ver que as outras quatro ele não tem dúvida e provavelmente é uma mensagem que ele já sabe como classificar. Já tem uma outra mensagem que é bem diferente que estaria nessa linha limítrofe entre aquilo que você já anotou que seria suficiente para fazer uma classificação e aí ele vai fazer apenas as perguntas mais difíceis. Aí você reduz o número de anotações que você precisa fazer e ainda assim tem um bom desempenho. Se quiser pesquisar chama-se aprendizado ativo o Active Learning que ajuda a ganhar produtividade neles que é um dos principais gargalos que é a obterção de dados anotados que em geral é feito de forma manual. Assim, parabéns Antônio, ótimo trabalho. Alguém que estava na programação antes entrou agora na sala? Se não, então seria o Jocelino. presente. Então vai lá, Jocelino, apresenta aí. Vamos embora. Vou subir a apresentação aqui, tá? Só um minutinho. Deixa eu já carregá-la. Não conta agora não, né? Ainda pode ficar mais tranquilo, assim, aquela planilha maravilhosa que contava tudo em minutos acabou indo para o espaço porque teve pessoas que faltaram e pessoas que levaram mais tempo. mas por enquanto estamos bem. Então até meio dia eu vou estar tranquilo para fazer a minha. Brincadeira. Vamos lá, pessoal. Veja aí, Eric. Me liga aí, dê um feedback aí para ver como é que está. Ele está em tela cheia, mas pequenininho. Está pequeno, né? É, eu tenho que alternar isso aqui, espera aí. Deixa eu alternar isso aqui. Vamos lá. Vamos ver agora. Como é que está agora? Nada. Nada. Deixa eu ver. Só um minutinho. Não, não tem tempo, né? Deixa eu melhorar isso aqui. Se alguém tiver alguma pergunta para o Antônio, enquanto o Jocelino tenta fechar. Opa, vamos lá. Agora deixa eu só botar essa bicha em tela cheia, né? Eu só quero dizer assim, não fiquem intimidados com o trabalho do Antônio. Se vocês continuarem trabalhando em Deep Learning, vocês vão chegar nesse nível lá do Bert também. Vai lá, então, Jocelino. Peraí, deixa eu ver se consigo botar esse negócio aqui. Como é que está aí agora? Perfeito, perfeito. Agora ficou bom. Vamos embora. um íconezinho de janela. Pronto, perfeito. Beleza, agora vamos lá. Se o cronometra, tu faz um favor, Eric, por favor, quando faltar dois minutos para acabar, tu me avisa. Beleza, então, o seu tempo específico está em dez minutos. Vai lá. Vai lá. Bem, pessoal, bom dia. Vou apresentar para vocês aqui o trabalho do curso, né? Que, depois de muitas... Primeira coisa, né, Eric, eu compartilhei minhas agruras com o Eric, foi a escolha do projeto. Eu comecei pensando num, depois no meio, por impossibilidade de pegar os dados, mudou. E, finalmente, caí nesse aqui, que eu acho que foi uma boa escolha, que foi o preditor de gestores irregulares. Vamos falar um pouquinho disso aqui. Bem, mas o que é esse preditor, né? Vou passar. Qual o problema? Agora, recentemente, o TCU liberou a famosa lista de responsáveis com contas julgadas irregulares, né? E tivemos mais de sete mil pessoas nessa lista, né? Que teve contas julgadas nos últimos oito anos. É muita gente. Então, a ideia seria a seguinte. E se a gente tivesse uma forma de adivinhar, entre aspas, qual gestor vai dar problema, né? Antes dele mesmo assumir, vamos dizer assim, ou já no início do seu mandato, do seu cargo. Então, a solução do ponto de vista de aprender machine learning seria o que a gente fez? O que eu fiz? O que foi feito? A partir da lista de responsáveis que tiveram as contas julgadas irregulares pelo TCU, que eu chamei de condenados de agora em diante, e de uma lista de agentes não condenados pelo TCU, que seriam os limpos, chamados de limpos, e se a gente treinasse um modelo para prever qual a chance de um novo gestor ter suas contas julgadas irregulares no futuro, né? E aí, a gente teria, basicamente, o projeto é ter um maior de porte aqui do TCU, onde antes do cara, quando o cara assumisse lá, botasse o CPF dele, que ele fosse assumir, chegasse, a polícia já estava na porta dele, já levava ele, embora antes mesmo ele ia assinar qualquer papel. bem, isso aí é um pouco futurista, não é um pouco minha ficção científica, mas é só para a gente ter uma ideia do que a gente poderia fazer, né? Mas vamos falar agora da realidade aqui. E, para isso, como é que foi feito? O que é que eu fiz aqui? Primeiro, obviamente, peguei a lista dos condenados, filtrando, comecei o pré-processamento, que foi o maior trabalho, vamos dizer assim. Então, o primeiro foi filtrar a lista, porque ela tem, ela é uma lista histórica, não sei se vocês sabem, mas uma vez que você entra naquela lista, você não sai nunca mais, a pessoa nunca mais sai. Então, tem gente lá julgada da década de 80, muita gente. Então, filtrar essa lista para pessoas físicas, porque não tem só pessoa física, tem algumas sujeirinhas lá também, no CPF, falta de alguns valores nus, os famosos snus e tal. Então, a lista de condenados. Depois disso, pega a lista de limpos. Que lista de limpos que eu usei? Bem, eu peguei o dado que eu tinha na minha mão, mais rapidamente, que foi a folha de pagamento da Paraíba. Eu tenho aqui, a gente tem esses dados. E especificamente dessa folha, para tentar fazer o mais possível, vamos assimilar, para poder fazer esse comparativo, pegamos o quê? Peguei alguns tipos de cargo, não peguei todo mundo da folha, não peguei um servidor comum, por exemplo, porque os responsáveis condenados, eles geralmente são ordenadores de despesa, né? Então, peguei prefeito, vice-prefeito, secretário de Estado, município, assessor, chefe, coordenador, gerente, comissão de licitação, pessoal da comissão, enfim, tentar buscar ali para começar a melhorar o máximo possível para a gente ter uma predição de mais qualidade, né? Uma vez, com essas duas listas, esses dois datasets, que eu uni eles e chamei de agente de dataset base, de agentes de base, comecei a cruzar esses dados com diversas bases, fazendo uma espécie de feature engineer para enriquecer o dataset. Vamos falar um pouquinho disso aqui. Qual foram as bases? Então, eu já fui responsável por poderes irregulares, os agentes públicos da Paraíba, ok? E aí, foi acrescentando, por exemplo, a base do CPF, a base de embarcações, aeronaves, proprietário de imóvel rural, doador de campanha, candidato, sócio ou proprietário de empresa e de parentes. Foi para o que a gente deu conseguir fazer com o tempo disponível por enquanto. Essa lista poderia crescer, poderia, mas, a princípio, seria isso aí, ok? Então, continuando. Está me ouvindo bem aí, Eric? Tudo tranquilo? Sim, perfeitamente. Beleza, então vamos embora. Falar um pouquinho agora da análise exploratória dos dados. Então, aqui, no lado esquerdo, nessa listinha aqui, isso aqui já foi um print screen do meu caderno, o dataset base ele teria essa cara aqui, o nome da pessoa, o CPF, o sexo, isso aqui já, esse nome, esse CPF, viria, vamos dizer, da lista de gestões de condenados e não, e o restante já é oriundo do primeiro, a primeiro cruzamento, que vê o CPF, o sexo, se é estrangeiro ou não, data de nascimento, e aqui sim, o label, né? Condenados, um para condenado, e zero não condenado. Beleza? Quando eu fiz isso aqui, consegui 14.639 registros, certo? E essas sete colunas. Aqui, o primeiro lance foi ver a questão do balançamento das classes. Eu tenho, vocês veem aqui, que basicamente elas estão bem próximas, elas não estão 100% balanceadas, mas tem um balanceamento, vamos dizer assim, aceitável, né? Um balanceamento aceitável. não está tão desbalanceado. E aí, no primeiro vislubro aqui, que eu achei muito bacana, essa curva aqui, que pareceu sair de um livro de teoria, de ciência de dados, que é a curva nova, a famosa Bell Shape, ela realmente é real. Foi esse código aqui que gerou ela, tá? Que é a distribuição, a distribuição da idade dos condenados, tá ok? Ficou aí, desse jeito aqui. Então, você vê aqui, que tem jeito até que, eu não tirei, por exemplo, os mortos. Tem cara aqui com mais de 100 anos, né? E gente muito nova. Mas isso tudo são dados reais, tá certo? Mas vamos embora. Aqui, continuando na análise exploratória, eu comecei a ir, a enriquecer o dataset. Então, por exemplo, em cima do DF, do DataFrame, agentes base, eu ia acrescentando, por exemplo, possui barcos, usando essa técnica aqui do Apply, né? Do Pandas, eu usava essa funçãozinha que ia nesse agrega barcos, que ia lá no dataset de barcos, e procuravam para cada um se ele tinha ou não barco, né? E aqui, quando o resultado tinha que, eu comecei a ver, a começar a ver um perfil, a partir daqui, eu comecei a ver um perfil entre os condenados e os não condenados. Você já vê aqui, por exemplo, 97,4 não tem barco, mas quem tem, os poucos que tinham, eram condenados. A aeronave, também, apenas, muito pouca gente tinha aeronave, mas só o condenado. Continuando a análise exploratória, eu vi que, por exemplo, aqui a coisa começou a esquentar, né? Apenas 3% dos limpos possuem imóvel rural, contra 11% dos condenados, você vê pelas barrinhas aqui, né? Zero aqui, sempre os gráficos desse forma, dessa forma, zero, o limpo e o um condenado. Então, você vê aqui, no laranjinha, quem tem mais dessa feature, no caso, quem tem mais imóvel rural. Então, você vai vendo aqui, claramente, que a barra laranja da direita é sempre maior do que a da esquerda, ou seja, 73% dos condenados têm ou tiveram empresas. Também, por exemplo, aqui, detalhe, a empresa está ativa, não está ativa, não me interessou, eu queria saber se o cara tem ou teve empresa, né? Aqui, 37% dos condenados doaram para a campanha política, enquanto 12% apenas dos limpos fizeram isso, né? Então, isso começou a já traçar uma espécie de perfil. Aí, eu fiz a minha primeira, meu primeiro treinamento. apliquei o getDummies para as variáveis que ainda não eram numéricas e apliquei o standard scale, né? Para a idade, né? Conforme a orientação do nosso professor aí, Eric, né? E do Fernando. E aí, o que que aconteceu? No primeiro momento, eu tive um score de 0,75 com essa logística de regression que dividindo em 20%, né? Split test e essa matriz de confusão. Bem, e aí, vem uma coisa interessante. Os parênteses. parentescos. No parênteses, o que é que eu fiz? Eu agreguei a lista de parênteses e comecei a ver. Vamos ver, tem parênteses de cada um deles, de cada uma daquelas pessoas que possuem parênteses que possuem parênteses que possuem parênteses. 6%, não. Mesma coisa, 64% dos condenados possuem parênteses também condenados pelo TCU ou o Tribunal de Contas, enquanto 0,1% dos limpos. Isso aqui é interessante. E, finalmente, 25% dos condenados possuem parênteses que doaram para campanhas políticas, enquanto 8% dos limpos tiveram. Então, novamente, você vê essa tendência, né? Treinei novamente com esse dataset de parênteses, essa aqui é a cara do dataset, como ele ficou. E subiu para 88% o score, né? E fazendo cross-validation, também com o Dr. Eric, chegamos a 80%, também marcou 88% com desvio padrão aqui de 2%, né? E aí, a bela árvore de decisão não foi tão bonita, Eric, quanto não deu, eu tentei fazer todo o jeito lá aquela árvore lá do Detriviz, mas fica para a próxima, né? Pronto, deixa, vou tentar depois. Mas aí, saiu a árvorezinha normal mesmo, e aí uma coisa me chamou a atenção, quando eu fiz a árvore, o nó raiz ficou, possui parentes sancionados, foi a pergunta, vamos dizer, decisiva. Só que aí, ele viu, estourei meu tempo, mas me dê dois minutos aí que eu acabo. A idade, ele começou a aparecer muito idade, 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 vocês estão vendo aqui nos nós, teve empresa idade, idade, peraí, vamos fazer o seguinte, na conversa com o Edans, que foi meu orientador de Adoc, ele me disse, tira a idade para ver, tirei a idade, quando eu tirei a idade, quando eu rodei, consegui 85%, um score de 85, né? A mesma coisa com o Cross Validation, o desvio padrão caiu, foi para 0,01, e a árvore, novamente, rodei a árvore novamente, plotei a árvore, ela já ficou mais variada, possui parentes sancionados, continuou no raiz, com uma pergunta decisiva, mas aí você vê, teve empresa, possui imóvel rural, estrangeiro, possui parentes políticos, possui barco, possui parentes políticos, doador de campanha, ou seja, ela ficou mais variada, não ficou tão tendendo a idade, ou seja, aquela idade realmente parecia que estava enviazando um pouco o algoritmo, né? Usei o Randall Forest e o SVC para tentar dar uma, ver o que que acontecia, não mudou muito, ainda ficamos em torno dos 85%, né? E, por fim, com breves reflexões e conclusão, a princípio, o modelo mais apropriado seria aquele que não considera a idade, como eu falei, até quando eu, teve um dia que eu brinquei com, eu mandei para a Eric, brinquei não, eu mandei para a Eric, fiquei empolgado, tinha dado 100% de acurácia, mas é porque eu estava considerando a idade, estava zerando a idade dos não condenados, enfim, ele estava enviazando 100% o algoritmo, assim, E coisas que a gente vai experimentando, né? Como o próprio Eric diz muito, experimente, 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 então, vi logo que já consegui sair disso, então, não considerando a idade, possibilidade de refinamento das filtros, por exemplo, a idade, será que seria, fiz esse experimento, depois eu voltei, mas a idade na época do processo, não atualmente, segmentar por tipo de cargo, não, se eu pegar só os prefeitos e os vice-prefeitos, né? Pode ser que venha outro resultado, quantificação de variáveis, por exemplo, ali eu só boto se o cara tem ou não barco, mas eu poderia colocar quantos barcos ele tem, será que influencia, será que influencia saber se lancha, que os condenados gostam mais de lancha, ou isso não tem nada a ver, enfim, isso demandaria um tempo que eu precisaria de mais para experimentar mais, né? Para poder realmente chegar nessas conclusões aí e testar mais o modelo. E, finalmente, a adoção de um ensemble, um ensemble aí um pouco mais parrudo, maior do que o que foi feito. Então, foi isso, pessoal. Essas foram as breves reflexões e conclusões do trabalho. Juscelino, extremamente impressionante. Cara, 85% de acurácia na previsão de gestores irregulares. Cara, isso é fantástico, né? Você realmente está iniciando aqui a divisão pré-COG, pré-crime do TCU. Rapaz, o negócio, já pode botar a polícia na porta. Quando o cara botou o CPF, ele já vai... Não, foi o que eu fiz. Não, você vai fazer ainda, você não sabe, mas a gente sabe o que você vai fazer. Não, eu imagino, assim, aí vem a minha curiosidade. Você fez um experimento óbvio agora, pega o algoritmo, roda apenas nos políticos considerados limpos e vê quem o algoritmo diz que teria maior chance de, na verdade, não ser limpo. Você deu uma olhada nesses tops 4, 5 e perguntou para os seus especialistas de negócios o que é que eles acham? Esses caras ainda não foram pegos ou o seu algoritmo está errado mesmo? Eu vou ter que fazer isso. Não, é porque, assim, você sabe, a gente aqui naquela correria e tal para conseguir fazer isso aqui, rodar, limpar, fazer o pré-processamento e tudo mais, vai ser muito... Eu estou querendo usar isso aqui, sair meramente do projeto, do curso, mas realmente transformar isso em algo, até porque a gente está na cara da eleição, né? Eu acho que é um bom momento para testar, né? Confio mais no algoritmo. Isso parece um ótimo fator de risco, né? Se você consegue ter um modelo que diz, olha, esse cara aqui ele tem 80% de semelhança com esses fulanos que foram todos condenados. A probabilidade de ele também fazer parte desse grupo é alto, né? E aí você poderia talvez focar um esforço de fiscalização nesse que tem alto risco. É verdade. Não, eu vou querer contar para frente. Só lembrando, né? Que as coisas são assimétricas, né? Que o rótulo de irregular, condenado, é algo claro e confiável. O rótulo de limpo, quer dizer, apenas que nada foi encontrado sobre o sujeito até então. Não é uma prova de que ele é honesto. É verdade. É verdade. Não, é muito, cara, isso é muito, muito sutil, né? A gente sabe que eu falando com Edas e tal, cara, veja aí, a gente vai pensando, né? Rapaz, mas veja aí, será que isso aqui não está enviesando, não está enviesando? A gente vai pegando essa sensibilidade, né? De trabalhar com eles e conseguir realmente melhorar aí, não só a curácia, mas ele der essa previsão real. Eu acho que dá para aprofundar, Eric, com certeza. Assim, se você estiver expondo de recursos de fiscalização, que eu imagino que ninguém realmente tem disponível recursos de fiscalização livre aqui no TCU, mas se você tiver, minha sugestão, tenta pegar aleatoriamente dois dos top 1% que o algoritmo indica que teriam mais probabilidade de serem irregulares e uns dois ou três dos que o algoritmo indica teriam menor probabilidade de serem irregulares, mistura isso e passa para algum colega seu e diz, olha, dá uma olhada nesses quatro ou cinco nomes e me diz qual você encontrou alguma irregularidade. E aí, espera-se que o cara vai encontrar alguma coisa sobre aqueles que o algoritmo indicou que tinham alta probabilidade. É verdade, é verdade. Não, não, boa, boa, isso aí já vai ser uma boa outra coisa, né, Eric? Assim, claro, não é o tempo aqui, mas, por exemplo, aquela ideia que eu botei no final, rapaz, eu fiquei muito na dúvida, porque você vê que eu botei muito coluna assim, zero em um, tem barco, não tem, tem aeronave, não tem, tem isso, não tem, mas, por exemplo, eu tinha como saber quantos barcos o cara tem, só que aí tinha um cara lá que tinha 43 barcos, que inclusive eu conhecia ele, lá do Tocantins, é porque o cara é dono de balsas, aí já vem um out lá que na verdade é real, mas o negócio dele é balsa, então ele tinha milhares de vários barcos no nome dele, aí eu fico pensando, será que isso aqui vai influenciar? Será que o cara que gosta de lancha, eita, e se eu pegar o tipo do barco, será que influencia? Tem essas coisas que eu acho que tem que maturar, né? Jocelyn, se você conseguir validar esses teus dados com algum tipo de retorno do terreno, com alguma fiscalização, ou até mesmo um estudo pontual, mas mais aprofundado em duas, três pessoas, cara, eu acho que já seria publicável, é bem interessante mesmo. Então eu vou pegar nesse negócio, vou pegar a sua ideia e já vou botar para frente, para a gente não deixar só de lado assim, fechou o projeto, ganhou a nota, passou no curso, passou, pronto, agora... Alguma outra pergunta para o Jocelyn? Drauzio? Eu queria só fazer um comentário, que o trabalho, do ponto de vista de machine learning, ele é fantástico, achei muito legal a ideia, dá para aplicar para a empresa, realmente muito interessante, agora eu diria que esse é um trabalho que era melhor que não fosse publicado, que fosse internalizado. Rapaz, é para não dar mais para o ladrão, aquela história, você não dá ideia para o ladrão, não dá o serviço para o cara, parece que você está em sob, não bota isso aqui, não faz isso do teu nome, não bota isso aqui, porque... Valeu, obrigado. Drauzio? Jocelyn, uma dúvida básica, em questão da temporalidade, você conseguiu fazer esse cruzamento, assim, de o cara foi condenado em tal ano, em tal época, ele tinha o barco ou tinha o imóvel? É, pronto, essa questão da temporalidade é interessante, o que acontece? Eu consigo, por exemplo, saber o ano em que ele foi, o ano do processo dele no TCU, por isso que, por exemplo, a idade, eu até estava, eu comecei fazendo, depois eu mudei, mas a idade, eu queria pegar a idade dele no ano que ele foi condenado, porque, por exemplo, o cara foi condenado 10 anos atrás, então hoje ele já é 10 anos mais velho, né? Então, essa é a sutileza, sabe? e a questão da propriedade, eu teria que ir mais a fundo, eu acho que dá nos cadastros que a gente tem, que eu usei basicamente o DGI Consultas, que é a nossa ferramenta aqui, para já simplificar e ser mais rápido, mas eu poderia pegar, por exemplo, em que ano ele registrou o barco, né? Você quer dizer, isso é interessante, o cara comprou o barco depois da posse no carro, ou não, o cara que já tinha barco, né? Então, isso aí, esses detalhes que eu não cheguei nesse nível de refinamento, que eu acho que poderia para poder melhorar mais o modelo, mas é, nesse ponto, hoje não, do jeito que está rodando aqui, ele só pega o seguinte, o cara tem ou não tem, né? Então, uma coisa mais binária mesmo e só realmente para configurar. Eu gostaria de esclarecer uma coisa, assim, as bases de dados que você foram as bases que já estão presentes no DGI Consultas, que é a ferramenta da SGI que está disponível no Lab Contas. Qualquer colega do TCU facilmente tem acesso a elas e qualquer colega dos TCEs pode ter acesso a ela por meio de um convênio dos TCEs com o TCU. Ou seja, você consegue com um número relativamente pequeno de consultas extrair a presença de um lote de CPFs em diversas outras bases. Não estou querendo reduzir o mérito do Jocelino, que ele teve que transformar esse dado bruto extraído do DGI em formato bonitinho para o modelo de Machine Learning. Não é só para dizer que se você quiser utilizar um trabalho semelhante ao Jocelino, expandir algo semelhante em outra área, é relativamente viável com os dados brutos publicados pela DGI. É verdade. E ainda, Eric, tem dados sensíveis no que eu fiz? Tem, mas tem muito dado que já é público. Agora tem mais, dá mais trabalho. Por exemplo, o CPF. a Receita abriu o CPF, a gente sabe, a gente tem uma base grande lá. Você vai ter um trabalho maior do que agora pegar o DGI Consulta, que é uma ferramenta já pronta, fácil de cruzar, mas dá para fazer. Tem ou teve empresa, sócio de empresa, também está aberto, se não me engano. Mas assim, você vai demandar mais trabalho de processamento, não está mais cru. A gente aqui no TCU tem essa vantagem de você ter lá Lab Contas, DGI Consultas, e aí você manda lá a listinha de CPF, e ele já retorna nesse sentido. Então assim, são essas coisas. Mas muitas das bases que foram usadas, eu não sei se essa de embarcações é pública, mas eu acredito que muitas delas, os parentes também, eu acho que já é outra forma, mas muitas se dá para fazer. E Juscelino, parabéns novamente. O exemplo que eu citava de resultados que tinham me surpreendido da turma passada da INAP, era o que conseguia prever se um deputado, um candidato a deputado federal era ou não eleito, e ele conseguia prever se com 80% de acurácia considerando somente elementos cadastrais do candidato no TSE, antes mesmo da eleição. E agora você superou isso, com 85% de acurácia de prever se o agente político é ou não bandido, ou pelo menos seria ou não condenado pelo TSE. Enfim, muito legal. Valeu. Tomara que a gente possa realmente usar aí e de repente botar isso aí para frente e ajudar aí para diminuir esse mar de irregularidade. Acho que tem uma pergunta também do Tiago. Tiago? É de Tiago. Parabéns, colega Juscelino. Valeu, Tiago. Alguns comentários para se no Caminho Feliz for validado de uma forma robusta e for seguindo esse projeto, considerar de automatizar o resultado que ele entrega nos processos de trabalho nosso. Por exemplo, no meio de uma auditoria ou de uma instrução de controle externo, muitas vezes a gente tem as unidades de direcionagem e os CPFs dos gestores. É verdade. Integrar isso que é possível tecnicamente fazer chamadas para que fique automaticamente e tenha um retorno e um alerta se preciso, tá? Para o auditor. Outro ponto, os colegas de TCEs que quiserem usar esses dados, 99% dos TCEs já têm acesso ao LabContas, são dois usuários por TCE, alguns TCEs também, e aí pode procurar no próprio TCE quem é o equivalente da unidade SGI no TCU lá nos TCEs, que fazem a gestão de informações. Outra parte também é essa questão de integrar no processo de trabalho, Celina, não tem a consulta DGI que o tribunal já tem hoje? Se é possível conversar com a SGI para criar um quadrinho lá embaixo, entregando esse resultado que tu gerou. Pode ser. Entende? Para também entrar no processo de trabalho e uma outra ideia, avaliar de aproximar da SECOR que combate corrupção no tribunal. Isso aí tem tudo a ver, verdade. E aí eles têm um portfólio de serviços que eles oferecem para as unidades técnicas e aí um serviço pode ter lá que rodar o teu modelo nos CPFs que tiverem relacionados aos trabalhos. E o último ponto é a CGU tem um trabalho de também suscetibilidade à corrupção, etc. Eventualmente, se você quiser sugerir para alguma unidade do TCU ou você próprio tiver oportunidade e tempo de compartilhar experiências, pode ser uma grande troca. Parabéns, meu amigo. Fico feliz de lembrar você desse curso. Bom, eu realmente... Tiago, brigadão mesmo. Tenho que agradecer. Ele lembrou mesmo. Foi o Tiago que deu a paz ao curso. Está vendo? Um dos motivos de eu estar aqui foi a dica do Tiagão. Obrigado, Tiago. O Conterrâneo Pernambucano. Tamo junto. Tamo junto, viu? E, Eric, depois me ajuda aí, Eric. Vamos tentar vender isso aí para a gestão para a gente botar para frente. Cara, basta você explicar o resultado que qualquer pessoa relativamente safa se dá conta que é um resultado que realmente não é trivial, né? Eu acho que é importante você validá-lo. Você conseguir mostrar que é o que era considerado limpo quando você investigou você encontrou irregularidades. Lembrando que os gestores e as forças políticas se souberem disso vão fazer toda uma força contrária para que essa ideia não prospere, tá? Então, é bom também saber que podem ter percalços no caminho. É verdade, é verdade. Vamos tentar. Mas valeu mesmo. Obrigado, Ed. Beleza. Agora o próximo. Alguém que estava agendado apresentar antes do Jocelyn estaria na sala? Ô, Eric, eu levantei a mão que você não viu. Só uma consideração só, rapidinho. Ah, desculpa, Jonathan. Não é todos os colegas dos TCs que têm acesso ao DGI Consultas, tá? A gente só tem acesso ao DGI Consultas quando a gente faz o contrato ainda convênio com a Receita, convênio com os outros órgãos. Se você não tiver contrato com o SERPRO, você não consegue acesso ao DGI Consultas. Só para esclarecer isso, porque senão tem vários TCs que não têm esse acesso por esse motivo, tá? Ok, lamento realmente que essa seja a situação. Porque eu imagino que se, por exemplo, o indicador do Jocelino, o índice Jocelino de risco de criminalidade for adotado, aí você poderia ter acesso a ele, ainda que não a todos os dados subjacentes que integraram o índice. Sim, aí sim. Mas seria interessante, né? Enfim, então, já que ninguém se manifestou como estando prévio na programação, vou chamar o próximo na programação, que é o Eduardo Porto. Acho que eu já vi você aqui, né, Eduardo? Isto. Vai lá, Eduardo, pode pegar a apresentação. Estão ouvindo bem aí? Sim. Vou fazer o compartilhamento. Essas apresentações estão que nem ir a restaurante. A gente pensa que escolheram o melhor prato até eu ver o que os outros escolheram. Quando aparecer, aí avisa. Apareceu. Apareceu. Então tá. O meu TCC é a classificação da jurisprudência do TCU usando o aprendizado de máquina, supervisionado e processamento da linguagem natural. Qual é o problema em que eu me baseei? O problema é que há uma constatação de que a atividade de controle externo, a parcela da atividade de controle externo que é repetitiva, é feita por meio da solução processual que não é repetitiva, é artesanal, processo eletrônico, aberto, desestruturado, tem um enorme overhead. ele é baseado em que vem sendo solucionado problemas jurídicos ou similares desde antes de Cristo. O processo de Sócrates já foi nesse molde. O que houve de lá para cá foi uma diminuição da oralidade e um aumento da textualidade. Fora isso, a mesma coisa. Estão ouvindo aí? Sim. Estão ouvindo aí? Sim, estamos. Sim, sim. Ah, ok. Tem uma comparação, o processo mais relevante da história da brasileira, que é a Inconfidência Mineira, são equivalentes a 15 volumes físicos do tribunal. E eu, na minha carga, então, aquele processo da Inconfidência tem 30 reais, 11 condenados a Forca, etc., eu tenho na minha carga um processo com 350 volumes físicos equivalentes, o que é um, vamos dizer assim, um desastre do ponto de vista da racionalidade e da organização e da rapidez. Bom, qual seria a solução para isso? Bom, aqui um outro exemplo, um processo de auditoria que eu participei em que a atividade de auditoria foi 4%, e o overhead 96%, a título de ilustração. Qual é a solução para isso? Vou ver o próximo slide. Isso aqui também não interessa. está havendo um travamento aqui. Bom, essa é a solução que foi pensada na Secretaria das Sessões lá entre 2008 e 2013 para resolver esse problema. É um, vamos dizer assim, um processo de controle de cerdo assistido, que seria aplicado a um terço, metade ou dois terços dos processos de controle externo que são repetitivos, que são recorrentes. Basicamente, o fluxo de trabalho seria o seguinte, o processo seria examinado e os assuntos extraídos. Essa extração de assuntos seria manual, segundo o nosso pensamento na época, mas o colega Leonardo Gomes tem uma proposta de fazer isso com o machine learning. Bom, uma vez classificados esses assuntos, é uma árvore hierárquica que eu vou falar dela depois em 911 assuntos diferentes. Esses assuntos são entrada para um sistema que localiza os possíveis achados de fiscalização relacionados a esses assuntos. O tribunal teve uma iniciativa na época com fiscales que depois foi descontinuada. Os mesmos assuntos seriam usados para recuperar a jurisprudência do TCU aplicáveis a eles e aplicáveis a esses achados. Isso nós fomos até as últimas consequências nas CESES na época quando nós desenvolvemos diversos sistemas lá, embora não tivesse machine learning envolvido. Os mesmos assuntos seriam usados para recuperar parágrafos padrão aplicáveis a essa jurisprudência e aos achados de fiscalização, misturando tudo isso num sistema de geração de instituições técnicas. A partir de 2014 e 2015 eu desenvolvi um sistema desse, eu tenho usado, já usei para várias instituições, uso comumente nas minhas instituições técnicas, ele gera semiautomaticamente ou eventualmente automaticamente as instituições para TCE, representação e denúncia. Gerada a instituição, relatório, voto, acordo, realimenta na jurisprudência. Essa então é a solução geral. O TCC, esse que eu estou apresentando agora, se refere exclusivamente à classificação, é esse segmento, esse subsistema aqui de classificar a jurisprudência a partir dos assuntos. O banco de dados é o da jurisprudência sistematizada, que foi gerado lá em 2008, 2013, na Secretaria das Sessões, composto de excertos de jurisprudência do tribunal, que são concatenações de trechos de relatório, voto e acórdão por assunto. O procedimento é testar esse modelo de classificação, o Machine Learning NLP, e implementar um daqueles componentes que eu mencionei daquela instrução processual robotizada. Qual é a variável independente? A feature? O X. São 25 mil excertos de jurisprudência, são trechos de 50 a 500 palavras, são concatenações de voto, acordo e relatório, que são classificados em um ou mais, esse mais foi um grande problema do trabalho, entre os 900 assuntos classificados na árvore. Existem outros metadados e dados relacionados a esses excertos, mas que não foram utilizados, então nem vou mencionar aqui. Isso aqui é um exemplo de excerto de jurisprudência, certo? Onde aqui está, em vermelho, embaixo, o conteúdo jurisprudencial, quer dizer, princípio consagrado no âmbito do processo penal pátio, segundo o qual não basta a existência de prova única para condenação, blá, blá, blá. Então, é um tipo de excerto. Agora, a variável dependente, target, Y, é esta árvore de assuntos. Então, ela é uma árvore hierarquizada em quatro níveis, eixo, área, tema e subtema, e que se pretendeu que eles fossem, pelo menos nos níveis mais altos, ortogonais, ou seja, classificação em um eixo, não impede a classificação nos demais eixos. Então, isso aqui é uma tentativa de um desenho hiperespacial de um sistema de classificação. A título de exemplo, tem aqui, eixo, instrumento, um dos instrumentos, além de convênio, licitação, etc., é o contrato. O contrato tem vários temas, um dos temas, garantia. Garantia tem vários temas, um dos temas é calção, certo? Poderia ser seguro, fiança ou outro. Então, como ela está distribuída? São cinco eixos, são 21 áreas diferentes, vinculadas a esses eixos, 247 temas vinculados às áreas, e 911 sub-temas vinculados aos temas. E o desbalanceamento da área é enorme, quer dizer, tem assuntos que não tem nenhuma classificação, e tem assuntos que tem 3.500 classificações, o campeão deles. aqui é um exemplo de classificações, esse primeiro é o exemplo que está no gráfico, instrumento contrato, garantia contratual, calção e dinheiro. Poderia ser fiança bancária, seguro, garantia, diferentes sub-temas, neste tema de garantia, nesta área contrato, nesse eixo instrumento. aqui é uma outra visão da árvore, não há tempo para a gente ver, vamos passar direto à métrica de desempenho e à precisão, ou seja, os verdadeiros positivos recuperados pela ferramenta, ou seja, verdadeiros positivos sobre os verdadeiros mais falsos. O falso positivo, ou seja, a baixa precisão, é que é prejudicial, porque causa overhead, desorganiza o sistema, e exige que o instrutor do processo venha a realizar filtragem manual. O falso negativo, acessibilidade, assim como o F1, são irrelevantes para o projeto, ou seja, não tem importância nenhuma que uma determinada jurisprudência não seja classificada, ou seja, não seja recuperada pelo sistema. Por quê? Porque como esse projeto, que não é uma panaceia desvairada, mas é só orientado para resolver assuntos comuns, o tribunal, para que os assuntos incomuns sejam tratados manualmente, o assunto comum acaba aparecendo, porque ele é numeroso e abundante, então ele acaba aparecendo. Então, o falso negativo não tem importância nenhuma. Bom, isso aqui foi o desenvolvimento do trabalho, certo? Eu comecei, eu estava meio ansioso para testar já o modelo, comecei fazendo um teste inicial e ele produziu a barra azul, é a precisão, a linha laranja, o desvio padrão das diferentes precisões de classificação nas diferentes classes. Então, comecei aqui com 15% de precisão e 25% de desvio padrão, ou seja, um lixo, não serve para nada. mas, enfim, eu conheci a base, então eu comecei a organizar para que ela pudesse produzir um resultado útil. Então, isso aqui, na verdade, não é uma química, mas é uma organização. Não digo que o nosso professor Eric vai se orgulhar disso, mas que ele fique tranquilo que algum trabalho deu e aprendizado, em consequência. cada barra dessa representa um turno de trabalho, uma manhã ou uma tarde, destrinchando a sintaxe da linguagem, escovando o bit, indo e voltando aos repositórios originais, refazendo queries, trazendo os dados, etc., escrevendo funções. Então, assim, essa linha vermelha indica uma ascensão da precisão que se conseguiu com a redução do número de classes, o que é óbvio. Então, de 42 classes e dois níveis cruzes, eu cheguei aqui a 86% com 4% de desvio padrão, 4%, usando apenas quatro classes balanceadas. Essa linha de descida representa os experimentos em que eu fui aprofundando o nível da árvore. Então, esse primeiro par de barras representa apenas o primeiro nível, ou seja, o nível de eixo sem balanceamento com balanceamento. O segundo, a segunda par de barras representa já a introdução do segundo nível, ou seja, eixo mais área de classificação, sem balanceamento com balanceamento. Aqui, o terceiro nível, tema, sem balanceamento com balanceamento. E aqui, o último nível, 472 classes sem balanceamento com balanceamento. Então, eu vejo aqui o efeito do balanceamento aqui é dramático. Embora que eu cheguei à conclusão, não está bem aqui explícito no trabalho, que fazer um balanceamento undersampling, oversampling, é uma coisa um pouco caborteirinha, porque nem sempre se obtei o resultado e pode estar, vamos dizer assim, mascarando aqui o resultado do estimador. Essa outra linha verde aqui é quando eu comecei a fazer segmentação, ou seja, depois de aprofundar em todos os níveis, eu comecei a segmentar os ramos da árvore com a ideia de diminuir a multi-classificação, porque o problema aqui principal que eu encontrei é a multi-classificação, ou seja, cada texto pode ter uma, duas, três classificações diferentes. Seria como o caso do Titanic, em que todos os passageiros fossem gêmeos ou trigêmeos e que uns pudessem, uns irmãos sobrevivessem, outros não, compartilhando todas as features, o que é um problema bastante grande. Aqui são matrizes de confusão, eu gerei várias, aqui só tem duas apresentadas, mas também não vai dar muito tempo aqui para se explorar e próximos passos. Então, é a exploração do problema dos excertos univitelinos, ou seja, gêmeos, trigêmeos multi-classificados. Eu acho que esse aí é um grande problema. A classificação seriada em níveis hierárquicos, ou seja, segmentar o primeiro nível, o eixo, depois segmentar o segundo nível, depois segmentar o terceiro, segmentar o quarto em cascata, não consegui automatizar isso no pipeline, foi feito meio manualmente, experimentalmente, então isso aqui ainda é em aberto. Exploração mais intensa de hiperparâmetros, explorei pouco, porque, devido a esses problemas, certo? E o tratamento do texto em si, tentar simplificar os textos para aumentar a velocidade do trabalho e poder fazer todas essas simulações. e basicamente era isso, meu testemunho aqui, o melhor treinamento que eu participei desde a universidade, incluindo aqueles que eu mesmo instruí. E era isso, precisava de uma carga horária maior para a gente ter mais chance de aprender. Valeu. Eduardo, muito obrigado, o resultado é bem interessante, agradeço muito o testemunho, acho que o assunto é tão fantástico e a capacidade que isso tem de se empoderar em fazer coisas interessantes é boa parte do benefício de um curso como esse. Eu imagino que o Jocelino não tinha essa expertise de identificar rapidamente, não olhar se a pessoa era ou não era bandido. Agora, com o seu sistema, já é capaz de fazê-lo. Você agora conseguiu encontrar uma forma mais sistemática de conseguir classificar as jurisprudências, acho bem interessante também. teve algo que se levantou que não ficou claro para mim, você falou que havia problemas resultantes do balanceamento forçado, você poderia entrar mais em detalhes sobre isso? É que assim, como as classes, como eu mostrei ali, o desbalanceamento é monstro, de zero para 3.500, claro que eu eliminei as classes que não tinham nenhuma ocorrência, eliminei as classes com ocorrências muito pequenas, tipo menor que 10. Mas, então, eu notei que se eu forçasse o balanceamento ou o upsampling ou oversampling de classes muito baixas, o sistema começava, pelo que eu entendi, não consegui diferenciar bem isso, mas pelo que eu entendi, examinando os resultados, ele começava a fazer overfitting nessas classes hiperbalanceadas. porque os excertos passavam a ser iguais, quase iguais, porque eles tinham pouca variedade, por exemplo, se eu tenho 10 excertos e o maior é mil, eu vou fazer um balanceamento médio de 500, ou seja, eu vou fazer um subbalanceamento do que tem mil e um sobrebalanceamento do que tem 10, esse sobrebalanceado passar de 10 para 500 vai causar overfitting, certo? Então, assim, tem que ir meio devagar nesse ajuste aí. É, a forma mais segura de você fazer o balanceamento é fazer sempre o undersampling da classe majoritária, mais ainda se ao longo do processo de treinamento você faz na verdade uma seleção aleatória do subconjunto que vai ser usado para treinamento naquela iteração. E aí, quando é na próxima iteração, você já pega um outro subconjunto diferente. ele sempre vai ter a paridade em relação ao número da classe minoritária, mas sempre com a grande variabilidade daqueles que são da classe majoritária. Então, isso aqui evita o problema de overfitting, mas ainda assim, concordo que não resolve plenamente. Se você tiver 10 exemplos apenas na classe minoritária e 1 milhão na classe majoritária, se você for balancear 10 e 10, ainda assim, a qualidade do seu modelo pode ser ruim. Lembrando apenas o básico da teoria, você faz o subsampling da classe majoritária durante o treinamento, mas uma vez você tem seu modelo treinado, você vai pegar a base de teste para avaliar a qualidade dele, você não mexe na base de teste, ou seja, a base de teste vai continuar desbalanceada. E aí, você vê o desempenho do seu modelo treinado de forma balanceada sobre uma base de testes não balanceada. E aí, boa parte desses vieses que são induzidos pelo balanceamento forçado, ele se torna evidente quando você faz a avaliação no conjunto de testes desbalanceados. É, foi aí que eu percebi que aquele, vamos dizer assim, balanceamento forçado, vamos dizer assim, chegaria a um ponto de um balanceamento ser forçado, porque se a classe majoritária estava na faixa de mil e a classe minoritária tinha um, dois, para eles ficarem comparáveis, eu teria que cortar e eliminar uma quantidade grande de classes que tinha cinquenta, trinta, quarenta, que eram importantes para o modelo, né? Então, mas enfim, ele está a meio caminho aí, mas acho que o resultado é promissor, pelo menos, se conseguir achar. Achei bem interessante e assim, você já está vendo várias perspectivas de melhora, como melhoria da qualidade dos modelos, eventualmente usar dados sintéticos em que você consegue gerar dados minoritários com combinação de outros dados minoritários já existentes, que evitam o problema de overfitting por repetição exatamente do mesmo dado. Enfim, acho que você já está pronto para os próximos capítulos de machine learning mais avançados. Eu queria fazer um comentário, Eric. Claro, Fernando. parabéns ao Eduardo. Eu queria comentar principalmente a organização dele, o método durante a pesquisa e principalmente a documentação dos passos e os resultados em cada momento em que você foi caminhando ali no processo. Isso é muito importante para o... É fundamental que o cientista tome cuidado com essas documentações para ele poder ver, acompanhar a evolução do modelo. Eu também acho que... Achei muito interessante que eu estou vendo não só em você, mas em os outros. O domínio da terminologia e como vocês estão usando corretamente todos os termos e as técnicas aplicadas. Sobre o seu projeto em si, eu fico me perguntando, não sei se você chegou a fazer, um ensemble, ou seja, para cada... Para cada... Digamos assim, cada nível da hierarquia criar um... Um ou mais modelos e depois à medida que você vai caminhando na árvore da hierarquia você vai compondo com outros modelos específicos daquele nível, entendeu? Será que isso é possível? É, não sei. Não fiz. não cheguei nem a tentar porque, vamos dizer assim, eu fiquei nessa exploração dessa que eu apresentei e mais alguma coisa que eu não apresentei também foi um pouco avante, mas o ensemble não, não cheguei lá. É, porque eu acho que um modelo só para que seja capaz para captar os nuances, né, do comportamento do fenômeno em cada... em todos os níveis da hierarquia talvez seja algo muito complexo e se você criar modelos especializados por nível da hierarquia talvez simplifique e aumente a qualidade e a performance dos modelos. É, vou... está anotado aqui para futuras tentativas. É, na verdade tem uns trade-offs envolvidos. Você pode criar um modelo que se especializa em um certo nível, mas aí ele despreza a informação dos níveis acima e abaixo e você pode ter um modelo integrador que pega todos os elementos informacionais da sua classificação em diversos níveis. Saber de antemão qual vai ser o melhor eu acho que é inviável. Você tem que realmente fazer testes e experimentalmente descobrir qual combinação de modelos mais ou menos complexos pegando quais níveis da sua classificação funcionam melhor. Alguém tem mais alguma pergunta para o Eduardo? É, uma pergunta que é Rodrigo Schneider. uma rede neural não seria mais indicado para esse tipo de problema quando a gente tem que fazer uma classificação em vários targets? É algo que é mais complexo e sem dúvida vale a pena você testar nos próximos passos a NLP com redes neurais. Por exemplo, o que o outro colega tinha tentado lá do Banco Central, o Antônio, ele usou BERT. o próximo passo que eu fosse fazer com algoritmos mais complexos eu tentaria usar BERT ou o IMFIT para ver que tipo de desempenho você obtém usando essa classificação de textos. É desesperar que seja melhor. A ideia é quanto melhor vai ser aí que você vai ter que descobrir isso experimentalmente. Mas assim, parabéns pelo resultado. Com as ferramentas que você dispunha o seu resultado é fantástico. para conseguir melhorá-lo talvez você tenha que melhorar o seu nível de ferramenta. Agora o próximo depois do Eduardo seria o Augusto César. Eu sei que o Augusto está presente. Augusto? Estou aqui. Estou aqui. Então assume lá se ele está como apresentador. Ainda não, mas vou botar você como apresentador. E já assim, enquanto o Augusto está preparando sua apresentação, já quero dar um feedback para vocês. Eu estou profundamente satisfeito com os resultados que vocês apresentaram até então. É extremamente reconfortante ver que não estamos semeando no deserto e pelo contrário. Acho que o pouco de técnica que vocês tiveram acesso no curso vocês já aplicaram muito bem e sobretudo fizeram os passos além. De procurar, pesquisar por fora, procurar novas técnicas. E acho também que fica claro que o verdadeiro desafio não é a técnica. É essa criatividade de identificar fontes de dados, de identificar possíveis problemas. A técnica não é perfeita. Em algumas áreas ela vai gerar resultados fantásticos e em outras você vai tentar marretá-lo e não vai gerar resultados bons. E esse ganho que você vai ter de experiência, de ver aonde funciona e como fazê-lo funcionar é algo que você só vai ganhar mesmo com a reiteração de projetos. Então, por enquanto, até parabéns muitos projetos bem legais que vocês já apresentaram. Fala lá, então. Pode continuar. Augusto. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Pronto. Então, vou iniciar aqui. O meu trabalho é muito próximo do trabalho do Leonardo. Seria até interessante ter apresentado na sequência porque eu vou até pular algumas coisas aqui e vou fazer uns links com o que ele apresentou. Será que não está passando? O contexto do trabalho, eu estou participando de um projeto que chama-se Projeto Integrar que ele é desenvolvido pelo TCU com apoio da OCDE que ele tem foco na melhoria do controle externo, na seleção de objetos de auditoria, considerando questões de governança e desempenho de políticas públicas, para que você selecione, vamos dizer assim, aqueles objetos de auditoria que tragam maiores resultados. Não vou explicar aqui o total dessa tela, mas eu quero... Três segundos. Eu vou silenciar aqui todo mundo e depois se ativa de novo o seu áudio, ok? Tá. Tá. Pronto? Sim, tá ouvindo. Então, eu vou focar aqui nessa... Conjunto de indicadores lá. Voltou? Sim. Eu tenho um painel de indicadores e esse painel de indicadores vai me permitir fazer uma seleção conjunta ou individual para cada um dos tribunais de contas que participam do projeto. Como é que funciona? Com base no que a gente chama de indicadores de primeiro nível, que são os indicadores de proficiência, eu vou selecionar as etapas de ensino com baixo rendimento. A partir daí, eu vou identificar quais são os municípios que têm baixo rendimento e no terceiro passo, eu vou identificar quais são os indicadores de segundo nível que vão ser objeto da auditoria. Para quê? Para que a partir disso eu consiga interferir nesses indicadores e eu consiga ter um resultado positivo nos indicadores de primeiro nível. Esse modelo conceitual aqui é o que vai me dizer o que é que eu vou escolher. E aqui eu faço uma lembrança com o trabalho do Leonardo. A gente tem algumas questões que eu não consigo obter indicadores. Por exemplo, indicadores de governança são coisas difíceis de conseguir. As questões de insumos, eu consigo, digamos assim, recursos federais, mas a educação é financiada por recursos federais, estaduais e municipais. Então, isso aqui também é uma coisa um pouquinho complicada de você conseguir. E, num terceiro nível, eu tenho as escolas e os alunos. Nas escolas, eu tenho qualificação de professores, eu tenho infraestrutura, eu tenho questão de avaliação de currículo, que é um pouco, digamos assim, os indicadores que eu estou utilizando nesse trabalho e eu tenho os alunos que tem o contexto familiar, suporte financeiro que eu talvez aqui a minha interseção com o trabalho do Leonardo é que ele focou um pouco mais nos indicadores de alunos e eu estou focando um pouco mais nessas questões das escolas. Quer dizer, ele avaliou a nota dos alunos e eu estou avaliando a média da nota dos alunos para uma determinada escola, que é esse terceiro nível aqui, que é o resultado. bom, e qual é a questão para trabalhar com o machine learning? É o seguinte, efetivamente, os indicadores de segundo nível do modelo conceitual, eles têm influência nos indicadores de primeiro nível? Quais são os indicadores que têm maior influência? Os indicadores que estão sendo utilizados no projeto integral são realmente os indicadores mais indicados? que geram um maior impacto lá no segundo nível? Essa é a pergunta. Então, qual é a proposta do trabalho? É criar um modelo preditivo que, tendo como insumos indicadores de processo e de insumos, consiga prever os resultados alcançados. Ou seja, se a nota da escola puder ser prevista com certo grau de certeza, se eu interferir naqueles insumos, eu vou conseguir melhorar a nota. Está certo? apesar que é uma discussão forte aqui em relação se causa e efeito, se tem uma correlação, se tem uma relação de causa e efeito, vamos nos abster dessa discussão nesse primeiro momento. Onde foi que eu consegui os dados? Os dados eu peguei no site do INEP, tem alguns dados do Censo Escolar, tem os dados do SAEB. diferente do ENEM que é feito para todos os alunos do terceiro ano, o SAEB ele é feito de forma amostral no quinto ano, no nono ano e no terceiro ano também do ensino médio. As notas, o indicador de primeiro nível que eu estou trabalhando é a média de notas por escola e os indicadores de segundo nível, eu tenho quatro desses indicadores que eu tenho eles como uma média, média por escola e eu tenho dois indicadores que eu tenho eles como percentuais em seis níveis, eu vou mostrar uma outra tela aí que vai facilitar e diversos indicadores de infraestrutura que são binários, tem ou não tem, escola tem ou não tem. Eu fiz um recorte que é o quinto ano com granularidade escola e isso me deu em torno de 42 mil mil casos. Aqui, já fazendo uma análise dos dados, eu posso ver que a minha média corresponde a uma distribuição normal e que no perplot eu tenho efetivamente uma certa tendência nesses indicadores lineares, apesar de que você vê que as notas são muito esparsas, elas estão para um mesmo ponto eu tenho resultados muito diferentes se eu for analisar os indicadores individualmente. Aqui, eu só queria ressaltar essa questão do resultado que eu tenho em relação aos indicadores que são em níveis, então, por exemplo, o esforço docente na escola centro de ensino classe A, eu tenho 74,3% dos professores que têm um esforço relativo ao grupo 1 e 7,1% que têm um esforço relativo ao grupo 5, ou seja, a soma dessas colunas dá sempre 100% aqui. Eu considerei cada grupo desse como sendo uma feature independente. Eu não sei se essa é a melhor abordagem, mas a gente vai ver, porque, por exemplo, considerando que esse aqui é um esforço menor, quando os professores têm menor esforço, você tem uma tendência decrescente quanto maior a quantidade de professores que têm um esforço pequeno e têm um resultado crescente quanto mais turmas os professores têm, ou seja, às vezes, professores que trabalham muito, eles têm normalmente um resultado melhor, mas a tendência da curva nos níveis intermediários, pelo menos aqui nessa apresentação, ela não segue aquilo que é esperado. no caso também da formação docente, que ela é mais forte, você vê bem forte aqui, uma tendência crescente, quanto mais professores com nível superior eu tenho e uma linha decrescente, quanto mais professores eu tenho sem formação superior, os níveis intermediários estão meio que bagunçados aqui, até porque eu tenho algumas escalas com poucas amostras. Então, em relação ao pré-processamento, eu, para trabalhar com variáveis categóricas, eu criei também como o Leonardo, ele criou categorias, eu usei uma própria classificação do INEP, que ele associa faixas de notas a determinados níveis, e aqui está o histograma desses níveis, e você vê que escolas com nível 0 e 1, 7 e 8 são muito poucas, eu tenho uma concentração maior nesses 5 níveis aqui, entre o nível 2 e o nível 6, as faixas são bastante desbalanceadas. Bom, meu treinamento, eu usei o ferramental que eu consegui usar, dentro daquilo que foi apresentado, consegui chegar até o Random Forest, e aqui estão os resultados. eu procurei mostrar aqui qual foi o meu caminho. Primeiro, eu trabalhei sem dados de infraestrutura e sem normalização, numa regressão linear, e aqui são as quantidades de linhas para treino e teste, eu testei três sementes diferentes e eu obtive scores muito parecidos. Eu usei a normalização da própria ferramenta, meu score não mudou significativamente para as mesmas sementes. Eu tentei subconjuntos de variáveis independentes, ou seja, eu peguei só as variáveis com médias, caiu para 38, e eu usei aquelas que são divididas em níveis, o esforço docente 0,32 e a formação adequada 0,17. Isso comprova o ensinamento do Eric, que às vezes as features em conjunto têm um resultado muito melhor do que elas individualmente. Aqui é interessante que eu tentei fazer uma homogeneização reduzindo, vamos dizer assim, pegando escolas mais parecidas, escolas municipais, urbanas, do grupo econômico 3, que eu tinha essa informação também. E é interessante que, diferente do que eu esperava, eu tive uma queda muito grande no score. Depois eu coloquei os dados de infraestrutura, não vou me alongar muito, porque o meu tempo já acabou, mas eu tive uma melhora de 0,43 para 0,53, a homogeneização também foi ruim, e eu fiz um subconjunto de 110 features, caindo para 37, e eu tive uma queda no score, mas não foi muito significativa. Aqui, usando os dados categóricos, aí eu testei um pouquinho de SVC, árvore de decisão, random forest, que foi o melhor resultado, aqui mais ou menos as mesmas coisas, sem usar infraestrutura, e aqui com a infraestrutura. Meu melhor resultado, eu acho que foi o random forest sem usar a infraestrutura, está certo? Aqui eu também, eu trabalhei com, eu não quero entrar muito nesses detalhes, quem tiver interesse pode dar uma olhada nisso depois, mas para mim foi muito interessante ver os resultados fazendo, aplicando as técnicas que foram ensinadas durante o curso. Resultado, eu acho que há evidência de que existe uma correlação entre os indicadores e os resultados, não necessariamente de causa e efeito, aí eu queria ter uma ajuda dos universitários para me dizer se 0,55 é uma métrica boa ou ruim, o quão bom isso é ruim, acho que eu poderia usar outras métricas também, mas eu percebo que devem existir outros fatores relevantes para os resultados dos alunos, e aí é que eu gostaria de fazer uma parceria com o trabalho do Leonardo, porque a gente misturar um pouco as variáveis que ele utilizou e as que eu utilizei, e outros algoritmos, de repente a gente pode conseguir perceber que talvez uma hipótese que eu levantei lá atrás, que os fatores socioeconômicos eles sejam muito mais importantes do que a infraestrutura da escola para a obtenção dos resultados, isso acho que é muito interessante. Deixa eu ver se eu falei de todos os próximos passos, que é implementar outras técnicas, eu não fiz uma em sempre, eu tenho uma série de técnicas que eu não tive tempo de fazer, mas vou fazer, incluir outras variáveis do contexto da escola, foi isso que eu falei com o Leonardo, a parte de indicadores tem muitos, talvez a gente trabalhar com indicadores combinados, talvez, tenha um resultado melhor, eu não sei se existe uma técnica melhor de trabalhar com aqueles indicadores que são apresentados em níveis, e experimentar outros recortes de escopo. Muito obrigado. Passei três minutos da minha apresentação. Você está no bordo, Eric. Eu estava dizendo parabéns ao curso, ótimos resultados, eu adoro ver alguém que fez muitos experimentos, aí a apresentação desse conjunto de experimentos fica um pouco confusa, você se perde um pouco, mas traz essa tranquilidade de ver que você testou diversas hipóteses e obteve dados, resultados, de treinamento de modelos, que apontam para a solidez desses resultados. Eu tenho aqui diversos pontos que eu queria só trazer para você. Uma é uma dica bem simples, toda vez que você usa um scatterplot que tem muitos dados, você tende a saturá-los e aí ele fica homogeneamente saturado. Para evitar esse problema da homogeneidade da saturação, você pode botar nos seus scatterplots, no seu gráfico de dispersão, um parâmetro alfa de nível de transparência. E aí, em vez de você ter uma tela uniformemente azul de pontos sobrepostos, você vai ter graus de azul em função do quanto o nível de sobreposição deles. Então, eu recomendo a todo mundo, se vocês for usarem gráfico de dispersão com muitos dados e eles começam a se sobreporem, lembre-se sempre de usar um parâmetro de transparência, o alfa. Aí você torna o seu gráfico muito mais claro em relação a onde os seus pontos estão concentrados. Bom, esse aqui é o lado professor, que você não consegue desligar mesmo, vendo uma ótima apresentação. Você levantou o problema da correlação linear das suas features. em que você tem, por exemplo, eles mostram um percentual dos professores em diversos patamares. Você tem, acho que eram cinco colunas, sendo que a soma das cinco colunas era sempre 100%. Quando você for treinar um modelo que seja linear, seja uma regressão linear, uma regressão logística, em tese, a teoria disso, você deveria descartar uma dessas cinco colunas. Já que as cinco em conjunto, elas estão em correlação linear. Diz que qualquer uma delas é uma combinação linear das outras quatro. Então, você deveria retirar uma dessas colunas, pouco importa qual, e as demais que permanecem, elas trazem o total da informação. Alguns outros algoritmos com árvore de decisão, eles não são sensíveis a isso, mas os algoritmos lineares podem não convergir quando há correlação linear entre as suas colunas de variáveis supostamente independentes. Finalmente, tem algo assim que me incomodou um pouco, Augusto, eu gostei muito do seu trabalho, mas quando você faz variar as sementes, você revela que você é novato na área. Ninguém faz esse negócio, eu testei com três sementes diferentes e deu tal resultado. A forma como você apresenta isso, a sua intuição de que uma determinada semente influencia no resultado, é muito bom que você a tenha, mas a forma como você comunica isso é por meio de validação cruzada, em que você mostra, olha, eu peguei esse mesmo conjunto de dados, fiz uma validação cruzada de cinco ou dez folds e aí o meu desempenho médio nesses diversos treinamentos, nos diversos folds foi de tanto e o desvio padrão foi de tanto. Você traz a mesma informação de o quão confiável é aquela métrica por meio do valor médio em um número de folds mais ou menos significativo, depende da quantidade de dados que você tem e no desvio padrão. Aí você tinha mostrado em um dos seus experimentos que você tinha uma grande variabilidade, um resultado muito ruim e um resultado bom em função do número da característica específica da semente. Aí você mostraria isso num cross-validation que ele teria um desempenho mediano e um alto desvio padrão. É a forma, digamos assim, profissional e sistemática de apresentar esse mesmo resultado. é legal que você tenha tido essa intuição, apenas o alerta, não faça variar semente. Você pode até fazê-lo por baixo dos panos para você ter certeza que o resultado é sólido, mas assim, a forma sistemática de você fazê-lo, de apresentá-lo para outro cientista de dados é por meio de validação cruzada. Eu até fiz um cross-validation no primeiro, mas eu não tinha percebido, eu percebi hoje a ideia dessa média com o desvio padrão que alguém apresentou. Você faz o cross-validation, deixa o tira-média e bota o desvio padrão. Isso. E temos código lá, isso é um dos últimos cadernos de grid search, ele faz isso também. Você fez uma coisa bem interessante, a relação entre correlação e relevância, que você viu que havia métrica, havia variáveis que tinham correlação, mas que podiam não ser relevantes para o negócio. eu achei isso interessante também. E, finalmente, a sugestão de combinar com o trabalho lá do Leonardo é ótima. Eu acho que se você conseguir fazer uma agregação dos dados socioeconômicos dos alunos, obtendo valores médios e talvez até desvio padrão por escola, é de se esperar que essas novas features que você estaria trazendo para a escola estivessem fortemente correlacionados ao seu desempenho da escola. Você vai ter escolas que vão ter uma alta concentração de alunos pobres, com famílias com pouca qualificação, que muito provavelmente vão ter um desempenho médio mais baixo. E aí vai ser interessante você encontrar justamente esses outliers, as escolas que conseguem bom desempenho alunos, do qual se espera um desempenho mais baixo. Então, assim, bem interessante o que você fez e os próximos passos. Alguém mais teria perguntas? Eu tenho uma pergunta e um comentário. A pergunta é seguinte, Eric, eu fiz uma afirmação ali, mas eu não tenho certeza dessa afirmação. Tem até algumas matrizes de confusão, mas em 10 minutos não daria para apresentar tudo. Que é o seguinte, aquele percentual de 0,55, 0,54, é uma evidência de que há uma correlação entre as minhas features e as notas? Pronto. isso aqui é interessante. Depende muito para quem você pergunta. Se você pergunta para um cientista social, ele vai dizer, mas é claro, a partir de 0,5 já começa a ser alguma coisa. Se você pergunta para um engenheiro, ele vai dizer, é uma correlação fraca, não dá para fazer algo tão sério e sistemático. Pelo que você mostrou aqui, para mim, já é claro que sim, você mostrou que existe uma correlação, mas que muito provavelmente uma parte significativa da sua variabilidade não é explicada apenas com as features que você tem. O que eu tentaria fazer? Vou gravar. Eu tentaria trazer novas features que você conseguiria pegar de novas bases de dados, como essa de agregação de dados socioeconômicos dos alunos em nível de escola. Tentaria também criar features derivadas, se a sua intuição da compreensão do negócio te leva a imaginar, olha, tal coisa, tal nova variável que eu consigo calcular usando tais outras informações que já estão presentes em variáveis, poderia aumentar também esse valor e tem a melhor algorítmica do tratamento dos dados, pré-processamento e algoritmos, uso de algoritmos mais complexos, como, sei lá, você não usou, GBM, a gente mencionou no curso, mas não fizemos exercícios e você usou Random Forest e eventualmente depois, redes neurais mais complexos. O seu dataset ele é rico, eu achei interessante como você mostrou, que saiu de 110 features para, acho que é umas 35, você praticamente não teve perda de desempenho do seu modelo preditivo, eu ainda faria mais um pouquinho de trabalho para fazer a parte de interpretação das features mais importantes, que você vai achar que até nessas 35, provavelmente deve ter algumas que tem mais importância e outras que tem muito menos importância. Isso que eu fiquei um pouco decepcionado, ninguém trouxe até agora uma análise da importância de features por permutação. Eu esperava que alguém o fizesse, espero que ainda alguém vai fazer isso mais de atrás, mas tenta fazer isso, essa permutação nos dados de uma determinada feature para poder avaliar a importância dela na qualidade do resultado. Parabéns. O comentário final, Eric, eu queria agradecer muito por ter me aceito no curso, ter feito esse curso, porque eu sempre quis entrar nessa área de machine learning, aplicado ao meu trabalho, ia fazer até um curso aqui na Ufiba de uma especialização, mas por uma questão pandemita, acabei não fazendo, e acho que foi muito mais proveitoso ter feito esse curso, porque, assim, eu estava completamente parado em termos de programação há muitos anos, e em um mês eu consegui efetivamente ter um resultado prático e, claro, como eu brinquei da última vez, tem um monte de coisa agora que eu sei que eu não sei, mas agora eu já sei o que eu não sei, antes eu nem sabia o que eu não sabia, o que eu precisava, e ter um caminho, ter uma direção, assim, foi muito útil para mim. Eu agradeço muito ter participado desse curso, que realmente foi muito interessante. Legal, Augusto, muito obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta para o Augusto? Não? Então, passamos para o próximo da programação, que agora seria Lívia. Lívia, você está na sala? Oi, dá para ouvir? Sim, vou te passar como apresentadora. Tenta compartilhar. Está dando para mim. está dando para ver minha tela? Sim, só não está maximizado, está no PowerPoint geral. Opa, peraí, esqueci. E agora ele está mostrando a visão do apresentador e não do... Ele... Ih, não sei como. Acho que você faz aquela maximização, mas aí, na hora de compartilhar a tela, você não compartilha essa tela. Você tenta compartilhar de novo, mas tem uma outra tela que só com o principal. eu espero que agora vocês estejam ganhando empatia para as complicações que eu tive durante as aulas de fazer com que todas as telas estivessem mais ou menos coerentes, né? É, não. Pior que ele não está indo, peraí. É... Maximize primeiro, Olivia. Isso, você maximiza a sua tela no PowerPoint. Você vai ter uma... Uma dessas telas vai ser a do PowerPoint maximizado. Depois você faz o Alt Tab para ir para o... É que quando eu compartilho ele não vai. Peraí que eu vou ter que mudar a tela primeiro. E aí... Ele foi agora ou não? Não, ainda não. Quando ele... Você compartilha, ele não abre um monte de janelinha para você escolher a que você quer mostrar? Abre, é. Eu escolhi a do meu segundo... É que eu tenho dois monitores. Eu estou escolhendo a do segundo mas ele não está indo, não. Peraí. Caralho. A gente está... Está foda aqui. Não consegui a primeira tarefa da apresentação que é compartilhar a minha tela. Olivia, vai em configurar a apresentação de slides lá na opção apresentação de slides e marca um orador por tela. Ele vai apresentar só aquela uma que é a geralzão, sabe? Então, o que é engraçado é que está mostrando para mim que está compartilhando a minha tela mas para vocês não está, né? Não, não. Porque não aparece nesse problema. É melhor você fazer isso que eu te falei que aí acho que fica mais tranquilo. Tá, peraí. Fala de novo. Vai lá em apresentação de slides configurar a apresentação de slides. Tá. Exibida por um orador tela inteira. Já está. Já está? E lá no monitor da apresentação de slides está o quê? Oi? Lá na opção em vários monitores coloca o monitor de apresentação de slides marca um marca o vídeo interno e deixa a resolução atual. Desmarca a opção de usar a nota de exibição de apresentador ou apresentador. Outra sugestão é arrastar a janela do slide para o outro monitor com o mouse. Pega ela arrasta o slide de um monitor para o outro. Mas não foi. Eu não costumo muito pior que eu não costumo ter esse problema mesmo. Então, Lívia, minha sugestão é volta aqui inicial em que você vai e compartilha a tela básica do PowerPoint e já dá para acompanhar. Sim. E assim, só para reduzir a pressão sobre você, eu participei de um curso no Canadá e um dos convidados palestrantes do curso era o cientista-chefe bambambam da Microsoft e o cara apanhou do PowerPoint também, né? Aí estava todo mundo tirando onda com ele. Como é que o cara mais avançado em IA da Microsoft não conseguiu usar o PowerPoint? Gente, assim, foi mal. Eu desisto, mas eu preciso ter que acompanhar nessa tela tosca aqui, tá? Muito mal. Não, compartilha de novo porque a gente não está vendo nada compartilhado agora. Ah, sim. Eu vou compartilhar agora. Pronto, perfeito. Vai ter que ser assim. Foi mal, vou até aumentar aqui. Esse quadradinho onde aparece o meu rosto no final, você consegue pegar essa tela e arrastá-la para fora. Vai ficar só o seu PowerPoint. Opa. Não? Bom, então, clica nesse menino do canto de dia superior da tela quando aparece a foto do app. Para minimizar. Minimiza. O quê? Ah, tá. Perfeito. Não mexe mais, está ótimo. Não vai dar, não. Eu tentei aqui. Só deixa eu ver uma coisa. Acho que sim. Não, acho que não vai. É, consegui. Ah, perfeito. Agora, eu só alternar. Tá, então, primeiro, só para explicar aqui, eu vou apresentar um novo resultado para vocês. eu confesso que eu até pensei em nem apresentar porque ficou muito ruim, mas eu estou aqui em consideração ao Eric e ao Fernando. Então, eu vou apresentar um resultado ruim do meu modelo. Só para explicar. Primeiro, eu tinha feito, a minha ideia inicial era fazer um modelo de predição de risco de contrato. Eu só passava para explicar para vocês a apresentação do problema, a solução que eu tinha em mente inicial, que é um projeto que eu já venho idealizando há um tempo, mas não tinha cheio do tempo para parar de tocar. Depois, eu vou falar sobre o que eu fiz dentro dessa minha solução que eu ainda tenho que tocar. As principais desafios e os próximos passos. Então, o problema, conforme eu falei, é eu que fiz um modelo, né, para prever o risco do contrato e também das execuções, né, serem fiscalizados aqui pelo TCE. Ah, esqueci de falar, né, eu sou do TCE de São Paulo. hoje a gente já tem uma solução que a gente chama de matriz de seletividade, né, mas ela não é nenhum modelo, assim, estatístico, nem nada muito técnico, é muito mais, assim, são regras conceituais, né, muito parecidas, na verdade, com, até com a matriz de risco, então, você ganha, eles vão somando pontos de acordo com alguns critérios de negócio. mas a minha ideia era tentar fazer um modelo mesmo para eu ter uma ideia de qual seria a probabilidade de cada contrato ser regular e isso servir de insumo para a fiscalização selecionar a amostra dela, né. E aí, como que eu fiz isso, né, eu peguei um, minha ideia era pegar todos os pareceres emitidos pela fiscalização durante um período de tempo e que ficam armazenados lá no nosso ETCESP, né, que é onde tem os nossos processos eletrônicos. Então, aqui, o que eu usei como target para fazer o mesmo modelo era o parecer da fiscalização, né, se era irregular ou irregular, então, não considera o julgamento final, até porque você não teria até menos registros ainda, porque o processo eletrônico também não é totalmente recente, o nosso sistema ODESP, que recebe também dados jurisdicionados também não é tão antigo assim, então, a gente já tinha poucos dados aqui, eu coloquei aqui até aqui embaixo e eu só tive 5.300 registros para poder analisar, tá, dos quais 68% eram irregulares e 32% tinham pareceres regulares pela fiscalização. Então, eu nem cheguei a trabalhar com desbalanceamento de base nem nada, porque eu achei que estava até que ok a proporção. Aí, o período foi de 2019, só que assim, bem espaçado, mesmo, nos anos, a grande parte estava a partir de 2014, tinha um outro gato pingado anterior a esse ano. E aí, a quantidade de atributos, que foi algo até que eu posicionei, acho que o Eric e o Fernando desde o começo do projeto, que assim, a princípio, dentro do projeto que eu estava tocando desde o começo do ano, eu tenho mais de 400 variáveis disponíveis, só que elas estão espalhadas assim, em mais de 100 bases diferentes, até porque muitas delas estão naquele formato até pré-ETL, que fica cada uma quebrada em uma base pequena. E aí, dentro do tempo do projeto, eu não ia conseguir trabalhar todas, então, eu priorizei 22 que estavam disponíveis mais fáceis, tá? Que era, basicamente, as variáveis da matriz que eu acho que o pessoal aqui deve conhecer, então, vou falar e eu vi que o Maurício vai apresentar amanhã também, aí eu deixo para ele explicar melhor, pelo menos foi o que eu vi no programa. Algumas variáveis do Ares, da nossa análise de rede de relacionamento, eu não sei quem viu o seminário do ano passado, mas é o um colega nosso do TCE apresentou, então, o Ares, na verdade, ele tenta, é uma rede de relacionamento mesmo, então, ele tenta captar nossos peitos, assim, possibilidade de convívio, inicitações, contratos e outras coisas, e repasses para a entidade do terceiro setor. E aí, as outras fontes que ficaram em Standby no primeiro momento são a Receita Federal, RAIS, enfim, a JUSRESP também, que eu não coloquei aqui, e toda a prestação de dados dos direcionados que são essas variáveis que eu falei que estão espalhadas em mais de 60 tabelas diferentes, tá? que aí eles prestam para a gente em forma tipo modular, então, eles mandam dados da licitação, dados do contrato, depois eles começam a mandar dados da fase da execução, aí tem também os módulos acessórios, que são os empenhos, os pagamentos e termos adjetivos, etc, tá? Eu deixei a apresentação bem conceitual, tá, gente? Eu achei que, eu tinha entendido que era para não trazer nada técnico, então as coisas ficaram todas lá no meu Jupyter mesmo. Ah, é, eu fiz o projeto no Jupyter, no Colab, por conta de alguns dados mais sigilosos que, no caso do Ares, é restrito aqui, é restrito até dentro do próprio TCA, então não daria para subir. Aí, a solução inicial que eu tinha pensado era fazer um modelo separado para contrato, eu basicamente ia dividir em subpops, é, eu ia fazer um modelo para contrato, outro modelo para execução, e dentro do modelo do contrato eu queria quebrar em três modelos, que seria um modelo para licitação, o risco de irregularidade na licitação, um modelo para risco de irregularidade de um contrato, né, que seriam mais formalidades mesmo, e um modelo de risco para irregularidade do fornecedor, que foi o que eu foquei mais nesse momento, até por focar nas informações do CNPJ do fornecedor, tá? E aí, eu fiz, eu só fiz, testei quatro modelos, tá, que foi a árvore de decisão, regressão logística, que é o KNN, o rando forte, eu fiz tanto o normal, a partição com treinamento e teste normal, quanto com cross-validation, tá, mas os números que estão aí são da partição, referentes à partição normal da base, e testei alguns hiperparâmetros diferentes, mas, ó, assim, coisa mais básica que profundidade, eu não trouxe aqui porque eu realmente achei que não era para trazer, mas, é, então, fiquei testando hiperparâmetros, mas na árvore, acho que no KNN e no rando forte, e aí, só para mostrar porque eu falei que era um, que eu estou trazendo aqui um resultado, que é não resultado, na verdade, porque a minha acurácia ficou no máximo em 69,4%, não que dê para você afirmar de imediato que 69 é ruim, né, porque depende da composição da sua base, só que no meu caso, como eu tinha mostrado ali já atrás, meu target estava em 68% já, ou de, assim, 68% dos meus aparecerem já eram irregulares, então, assim, se eu metesse um UNIDO-NT lá também, eu ia ter quase a mesma coisa que a acurácia do meu melhor modelo, por isso que eu disse que ficou ruim, e era uma coisa, assim, até que eu tinha começado a prever no começo, quando eu estava fazendo análise exploratória, porque na hora que eu plotei os gráficos com as variáveis versus o target, dava para ver que não tinha nada discriminando, e muitas variáveis estavam até discriminando ao contrário, então, por exemplo, eu usei essa variável, eu combinei as variáveis que eu tinha da nossa rede de relacionamento aqui, né, para pegar qualquer, eu juntei bases de nossos peitos, então, poderia, só para explicar melhor o que que eu tinha, ele mostraria, por exemplo, se aquele, quais CNPJs, né, participaram de licitações e que vai, que tinha outra empresa no mesmo endereço, ou que tinha o mesmo sócio, o mesmo sócio em duas empresas diferentes, ou então, que você tinha uma licita, que um servidor era, tava, era sócio da empresa que participou da licitação, então, tem vários tipos, tem de repasse, tem de doação, então, eu juntei tudo por conta de volumetria, até, porque são casos pontuais, né, então, mesmo juntando todos os tipos de nossos peitos, eu, a volumetria vai, dava menos de 10%, tinha 300, acho que 90 casos, só, então, eu juntei tudo, e quando eu plotei ele versus o target, eu ia até mostrar, mas o documento saiu da tela, quando eu plotei versus o target, tava até invertendo, né, então, assim, quem tinha nossos peitos, na verdade, era, era menos irregular, então, assim, só pra dar uma ideia do que tava acontecendo com os meus dados. arvore, né, que ficou, a árvore final, que ficou depois do zíper parâmetros testados, e, assim, como se, não sei se vocês estão enxergando aqui, ou na classe, tipo, ele pegou e canimbou todo mundo como irregular, porque ele basicamente não conseguiu separar em nenhuma folha em que a proporção tivesse invertida, que tivesse mais regulares do que irregulares. E aí, o que ele usou, assim, não fazia nem tanto muito sentido, porque a primeira variável que ele usou, aqui pra quebrar, por exemplo, foi o pregão, né, que foi, na verdade, era a variável de modalidade de licitação que eu transformei em dummy, mas, enfim, e era, acho que era uma, era a única variável que não tava relacionada ao fornecedor, na verdade, e aí, eu usei, ele, basicamente, as variáveis usadas foi a modalidade, o valor do contrato, o histórico da RAIS, né, que é, o quanto, no caso, o que ele usou era empresas que não, que não tinham nenhum empregado declarado, capital incompatível com porte, essas coisas, então, ficou essa árvore tosca que, que não discrimina nada. E aí, coloquei aqui, resumir um pouco dos desafios, né, que foi essa microfase do projeto, que é, primeiro foi encontrar uma base com o target, porque, antes de eu, até inscrever no projeto, eu fiquei alguns meses procurando, porque a gente não achava uma base que tivesse lá discriminado qual, qual parecer, qual processo tava irregular ou irregular, a gente foi demorar pra achar, mesmo pra conseguir com o pessoal do ETSESP, eles extraíram pontualmente pra gente, mas foi, assim, até agora isso ainda é um problema, porque não é nada muito estruturado, então, eu não consigo, por exemplo, cruzar com as bases, com a base de dados que são, que é prestada pelos jurisdicionados, porque não tem uma chave em comum. Por isso, até que eu tive que pular essa etapa pra entregar o projeto aqui do nosso curso, porque, por exemplo, vai a minha base do ETSESP que tem o parecer, ela tem informação do número do processo, tem informação do CNPJ contratado, mas na minha base dos jurisdicionados, eu não tenho isso, eu tenho o número do contrato, o número da prestação, então, eu tô trabalhando até agora, eu tô mexendo até com a aproximação de texto na hora de cruzar pra ver se eu consigo cruzar essas duas informações. Outra coisa que foi um problema aqui é que eu tive que juntar muita, combinar muita variável mesmo, porque tava, ela tinha uma baixa volumetria, assim, então, ele provavelmente não acabaria não passando nem pela fase lá de seleção de V, porque tinha uma volumetria tão baixa que não ia ajudar a discriminar, então, eu acabei juntando muita coisa, que era relacionada, claro, mas, então, outra coisa, aí, padrão, tratamento de vence, variáveis categóricas, e alguns targets diferentes, que era no caso de pareceres que não se encaixavam, no caso de irregular ou irregularidade, eu simplesmente tirei mesmo, é que eu coloquei até a última brincando, que pra mim foi uma grande dificuldade mesmo mexer no Python, né, eu chego, eu confesso algumas coisas no R, mas, é, eu confesso que em determinado tempo eu pensei em burlar o curso e fazer tudo, e preparar minha base no R e só mudar lá no Python e mostrar assim, porque eu tava com tipiculdade em tudo, assim, eu acho que um colega até comentou no curso que dava muito erro de formato pra ele, né, sei lá, você tá esperando um array e vem uma, opa, e vem uma series, uma coisa assim, então, eu acho que 80% do tempo que eu perdi foi mais martelando no Python, então, e aqui, de próximos passos que eu tenho, que eu vou fazer de agora em diante, né, porque o projeto pra mim não acabou, apesar de eu chegar nessa conclusão de que nenhuma variável me explica, tem outras coisas que eu ainda pretendo fazer. Ah, e outra coisa, eu fiquei muito tempo pensando se eu tinha falhado alguma coisa no projeto, até pedi pra um colega me revisar, porque eu não tava entendendo porque minha árvore tava saindo daquele jeito, por exemplo, carimbando tudo com o irregular, mas eu acho que tem muito a ver com as variáveis realmente que eu escolhi pra essa primeira fase, porque não necessariamente é isso que os fiscais, que os agentes aqui olham pra dar um parecer regular ou irregular, tem muita coisa de atendimento à formalidade, mesmo que eu não inclui como variável, então, inclui muita variável de risco, como, por exemplo, o nosso Ares, só que essa ferramenta de análise de relacionamento, ela nem tava disponível, ela foi lançada ano passado, então, todos os pareceres que eu analisei, eles foram construídos com certeza sem ter essa ferramenta de apoio, lógico que os agentes por conta própria buscam olhar se teve, se a licitação foi fraudulenta ou não, mas, assim, eu acho que fez um pouco sentido o meu resultado por conta disso, eu acho que as variáveis que escolhi não necessariamente explicam o parecer que os agentes dão, então, com o próximo passo eu ia incorporar essas novas variáveis, né, que tem mais a ver com realmente atendimento a formalidade legal, que eu já preparei, já dei uma extraída na ETL, só tá faltando essa parte de realmente tratar chaves. A segunda seria construir, né, os modelos para o contrato e para a licitação, que são aqueles dois, que fariam parte depois do ensemble, né, para formar um modelo realmente para o contrato, depois eu replicaria o projeto, né, para também para a parte de execução de contrato, que aqui ele seleciona diferente, né, e outra coisa que eu queria fazer que eu, era a interação entre as variáveis que também acabou não dando tempo e também com as variáveis que eu tinha não fazia muito sentido, né, mas eu até coloquei aqui porque é uma coisa, não sei, eu pelo menos acho interessante de compartilhar porque a ideia que até que surgiu em projetos depois, assim, que eu fazia, não era muito intuitivo para mim, mas é uma forma que eu trabalho as variáveis, então ao invés de só ficar trabalhando como fazendo relação de divisão, somando variáveis, eu gosto muito de combinar as variáveis em forma de árvores e carimbar a classe nas folhas, depois eu uso essas classes como variáveis para editoras, então uma coisa que eu queria ter feito aqui no Ondeu, por exemplo, era, eu construí aqui um exemplo, tá, só, que é, por exemplo, você partiu lá da raiz e a primeira pergunta seria, por exemplo, se o representante legal da empresa é o mesmo que o sócio, porque em alguns casos não são, principalmente quando você está tentando camuflar quem realmente está por trás da empresa, né, eu trabalhava com, antes de ir para o TCE, eu trabalhava com análise de risco de crédito na empresa, então a gente pegava algumas coisas assim também, então aí, por exemplo, se você já sabe que o representante é o mesmo que o sócio, você já carimba ele com a classe A, e aí se você vê que é diferente, aí você continua abrindo as perguntas, então você vê, pergunta, por exemplo, ah, o representante é servidor do órgão contratante, né, estranho, aí se sim carimba com a classe B, aí depois se não é, você pergunta, ah, o representante participa de empresa com retinalização, por exemplo, e aí você continua carimbando essas classes e eu costumo usar essas classes como variáveis preditoras e não as variáveis puras, lógico que tem um trabalho para você ver se tem estabilidade entre as categorias, você não tem cruzamento, né, inversão, mas eu acho que fica melhor para você tratar na mão, assim, e aí a minha última hipótese que eu acho que na verdade que eu vou ter que fazer é talvez testar outro target, não sei, talvez ver direto se a empresa foi sancionada ou tem alguma posição ou mesmo testar uma técnica não supervisionada mesmo, porque eu acho que talvez mesmo incluindo essas novas variáveis que são as prestadas pelos sugeridos adicionados, eu acho que pode ser que eu não consiga discriminar risco. Então, é isso, gente, eu só terminei de apresentar a história do meu fracasso aqui. Lívia, muito obrigado e eu não vejo isso como um fracasso. Primeiro, porque em geral o chamado resultado negativo é extremamente útil porque evidenciam fragilidades nos dados, insuficiência, problemas metodológicos, é muito útil você fazer uma análise de verdadeiros resultados negativos e depois eu não tenho certeza que o seu resultado seja um resultado negativo mesmo. O fato de você ter tido uma curácia que era próximo do que seria o chute aleatório apenas mostra, na verdade, o seu conjunto de dados estava desbalanceado, você devia ter feito um tratamento específico para isso. Depois você teria que mostrar, não sei se você fez essa análise, com as matrizes de confusão para ver como era a distribuição dos seus erros. Você pode ter erros que não estão balanceados da mesma forma que a sua população ou você pode ter um nível de confiança nas suas previsões que estão corretas, por exemplo. Ele pode estar, além de dizer qual é a classe, é dizer qual é o nível de confiança na previsão. Ele pode estar errando nas circunstâncias que estão limítrofes entre as duas classes, mas ainda assim ele pode estar acertando bastante nos casos mais extremos. E um modelo desse ainda pode ser útil. Você diz, se o modelo tiver mais de 80% de confiança, confie na classificação do modelo. Se a confiança nele for muito baixa, aí você não confia e faz algum outro tipo de análise. É, então, eu até vi isso. Realmente, nos extremos ele até que acerta bem e no meio fica aquela confusão. Tanto que tem um... Eu cheguei a fazer um teste e eu separei, né, em um GH, se chama um GH? Que não sei, tipo, uns grupos homogêneos, né, separei. Até pra ver como tava, mas é, assim, é que eu tô insatisfeita com o resultado ainda. Eu acho muito... Quando você faz análise exploratória, assim, é desanimador, assim, você vê realmente que não... Dá pra ver visualmente que não tá discriminando. Mas, é... Acho que eu poderia ter tentado balancear a base também, pra ter uma visão mais clara. Isso. Era outra sugestão é não usar apenas a curaça, mas usar o F1 score, nesses casos que já está desbalanceado e que você não tá rebalanceando. Tá. E eu acho que toda essa sua experiência de quebrar a cabeça com as suas features e não chegar a um resultado fantástico, ela é muito útil. Te mostra que provavelmente você tem que obter novas features. Talvez, como você falou, talvez até redefinir o que seria o target, trazer mais da experiência de especialista de negócio, o que é que eles consideram pra fazer análise, que se provavelmente eles consideram, sei lá, cinco elementos que você não considerou pro seu modelo, não é totalmente surpreendente que eles consigam um bom resultado prevendo o resultado e que o seu ainda não estaria tão bom. Eu sei que você priorizou a disponibilidade de dados, que eu acho que num primeiro iteração realmente é isso mesmo. Você não vai pegar os melhores dados para a finalidade que você pretende, mas os dados que estão mais facilmente acessíveis. Sim. Mas assim, eu acho que você construiu uma boa linha base. E aí, eu vejo o lado positivo, agora só tem como melhorar. Você vai conseguir introduzir novas variáveis e chegar a resultados melhores. É, piorar não dá, mas, de repente, por esse lado pode ser. Eu queria parabenizar a Lívia também, parabenizar a Lívia pelo trabalho e reforçando que a gente já tinha mencionado no curso e que às vezes não é muito intuitivo que os projetos de ciência de dados às vezes não têm o resultado esperado, isso é normal, e aí você tem que identificar qual é a questão, qual é o impeditivo e normalmente os dados disponíveis não são suficientes para descrever o fenômeno. Então, você teve realmente uma questão ali da dificuldade de obter os dados, estão espalhados mais, mas seria razoável que houvesse um investimento num projeto de data warehouse que pudesse fazer um cruzamento bacana de todas essas bases para que todos do TCE pudessem tirar proveito disso nas pesquisas, e seria então muito mais fácil de elaborar um projeto de ciência de dados tendo todas essas bases integradas, mas de qualquer forma acho que o sucesso do seu trabalho está exatamente em você ter tentado, você identificou pontos, vários pontos fracos na questão dos dados e tem que comunicar isso e eventualmente estimular que outros colegas seus também possam reforçar essa melhora necessária nessa integração dos dados e enfim, essa é a ideia, comunicar isso que você conseguiu. Só complementando o que o Fernando falou, não é apenas às vezes o projeto não dá certo como você esperava, em geral ele não dá certo como você esperava, o que acontece é que quando você tem mais experiência, às vezes você sequer começa o projeto dizendo não, ainda não tenho dados suficientes, mas frequentemente quando a gente começa um projeto achando que tem dados suficientes, a gente descobre que na verdade não tinha e ainda precisa mais coleta. Sim, mas obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta para a Lívia? Estamos até acumulando um certo atraso, mas está razoável ainda. O próximo seria o Cristiano Francis. O Cristiano Francis está aí, vou promover você ao apresentador, aí você já pode compartilhar a tela. Cristiano. Bom dia, me ouvem? Sim. Legal, vou colocar aqui a tela. Vou botar todo mundo em mudo e depois te passo de novo só para evitar ruídos e microfones abertos. Oi, está me ouvindo? Sim. A tela está aparecendo também, né? Perfeito. Então, tá, deixa eu pedir cinco minutos e vou tentar cumprir. O contexto que a gente tem aqui no Tribunal de Contas é que a cada licitação que ocorre para sistema de gestão de prefeitura entra uma representação de alguma das empresas reclamando que está direcionado ao edital, tá? Então, tem um, é recorrente esse problema, né? Isso aí acaba tendo um custo de tempo pessoal e pessoal para análise das representações, tá? E a gente já tem essa hipótese, na verdade, né? Posso dizer que é hipótese, mas é, em off já foi confirmado que o próprio gestor já fala que é direcionado mesmo e pronto. Enfim, para, no contexto desse, do projetinho aqui, eu coloquei assim que a hipótese seria verificar se o edital está sendo direcionado ou não, né? A necessidade seria reduzir o tempo de análise, né? A gente gostaria de evitar um pouco esse tempo e evitar o, se possível, quando o edital fosse lançado, identificar alguma coisa assim ou dar uma orientação para evitar que ele seja direcionado. A proposta de solução dado o processo solicitatório é possível identificar o vencedor? Seria uma possibilidade, né? E a probabilidade de ganhar de cada participante. Daqui a pouco eu apressa um barulho, minha filha vai correr aqui, mas tudo bem. Acabou de chegar aqui. Agora deixa eu passar para o próximo slide que não está indo. Opa! Então, a base de dados a gente coletou aqui dentro do tribunal de contas, tá? Eu tenho cerca de 1.699 linhas e eu tinha um número de variáveis bem grande, 114. No entanto, devido à limitação temporal que eu tive aqui e muitos problemas que a gente está tendo aqui, não estava sobrando tempo para o curso. Enfim, eu acabei optando só pelas variáveis textuais para trabalhar, tá? Então, aqui tem um exemplo. Eu peguei três campos lá da minha base e o label aqui seria a empresa vencedora, que eu coloquei como A, B, D, C para anonimizar, né? Fiz um word cloud aqui só para ilustrar que cada empresa quando vence tem um comportamento diferente naqueles textos, tá? A base de dados estava desbalanceada, tá? Então, eu usei esse handle over sample aí para balancear. Claro que isso aí vai implicar em algumas coisas, por exemplo, a classe A aqui no caso, ela, obviamente, se eu chutasse, a classe A era muito mais provável de ganhar, né? Mas, enfim, eu optei por fazer esse balanceamento aqui no treinamento, tá? Então, qual foi a estratégia que eu utilizei? Eu quebrei cronologicamente, eu coloquei que 2020 seria a minha validação, tá? E até 2019 eu quebrei com 80% para treino e 20% para teste. Na verdade, essa validação poderia ser, inclusive, menor, porque para mim só basta avaliar o último. Eu poderia treinar todo mundo com os que já estavam correndo e o próximo que chegasse eu aplicaria. Isso aí porque chega eventualmente um, eu acho que faria sentido essa estratégia, tá? No modelo, então, aí eu gastei algum tempo aí experimentando, né? Eu utilizei o pipeline, grid search, fiz um ensemble lá com SVC, eu achei um classificador logístico, também usei o K-Fold e para extração do texto eu usei o TF-IDF considerando que eu fiz os top words para português, para remover, também apliquei para lowercase e apliquei para palavras a partir de três caracteres, né? E também coloquei também a possibilidade do Bigram, né? Então, teria o vocabulário e também os Bigram. Somente com o Randall Forest eu consegui uma acurácia aí pelo F1 Score na base de teste dava 99%, mas na de validação caía para 87%, tá? Enfim, depois eu fui taquei um ensemble lá, vamos ver se melhora alguma coisa, melhorou para 91%. Ó, o que que acontece? A hipótese é que já seja direcionado muito provavelmente se desse 100% não deveria surpreender porque em tese o edital já está direcionado. Mas, enfim, a gente está criando mecanismo aqui para ver se agora a gente consegue identificar os padrões para atuar em cima do diferencial, tá? Inclusive, eu vou colocar nas conclusões lá na frente, mas, por exemplo, o que eu quero fazer que não deu tempo para me fazer é analisar a matriz de confusão e ver onde foram os erros. Porque um ou outro que eu já fui verificar eu já identifiquei que possivelmente nos registros que eu utilizei não era sistema de gestão, era sistema de saúde ou sistema de educação que não seria o sistema de gestão da prefeitura. Então, possivelmente, fazendo uma análise aqui da matriz de confusão, vou chegar a algumas conclusões interessantes até mesmo para melhorar talvez o filtro do texto, né? Aí eu não consegui colocar o gráfico lá, deu uns pau lá na hora, mas é o filtro de importância lá do do pipeline que eu montei, né? Então, aqui, por exemplo, a consultoria tinha uma importância grande, eu acho que para diferenciar lá uma empresa ou outra, eu entendi dessa maneira. Alguns resultados, bom, isso aqui, querendo ou não, pode ser que seja até útil já para mim, porque as representaturas caem para mim para me analisar, então, possivelmente, se fosse cair uma representação hoje, eu ia ver aqui o que ele foi predito, por exemplo, a coluna predição. ele colocou 1%, 100% para a empresa A, eu já analisaria diferente do que, por exemplo, está na segunda linha, que tem 30% para uma empresa, 50% para a empresa C e 20% para a empresa dele. Então, o que ficou faltando desse trabalho é agora ver se na prática pegar um caso e ver o que acontece, né? Mas isso daí somente pegando a representação, inclusive, tem umas duas aqui para mim analisar e vou ver se isso aí se aplica ou não, né? Tentei utilizando a árvore de decisão, plotei o gráfico só para exercitar mesmo, mas o resultado não foi muito bom, não. 64%, tá? Ah, detalhe, aqui eu não usei o texto, porque eu tive uma dificuldade, eu não consegui, em algum momento quando eu fui fazer o TFDF juntar com as variáveis categóricas, ficou meio bagunçado. Então, eu digo, ah, cara, vou parar por ali, árvore de decisão, eu tirei o texto e coloquei só algumas outras variáveis que eu não tinha utilizado até então. Mas, por exemplo, com o número de cotação, o número de itens na licitação, a diferença entre a data de abertura e a homologação, algumas variáveis que eu fui criando lá, deu para chegar a 64%. Obviamente, eu acho que o chutezinho lá da moedinha talvez não fosse até melhor, mas eu estou tentando construir coisas para explicar. Aqui eu não estou usando o texto, tá? Eu não estou usando o texto digital, estou usando só algumas variáveis que eu, que tinha na base de dados e eu acredito que dê também para chegar por esse, por esse outro lado também. Conclusão, aparentemente é possível prever o vencedor a partir do texto, isso aí talvez não fosse, já era meio que esperado, já, os gestores já confirmam que o edital já sai meio licitado, né? Mas, enfim, eu estou querendo aplicar alguma coisa aí para identificar, por exemplo, os próximos passos seriam o quê? Analisar melhor a matriz de confusão, tá? Identificar o texto que está direcionando. Então, eu preciso agora pegar um daqueles casos lá da matriz de confusão, do resultado e ver. Porque quando eu for analisar, muito possivelmente eu vou encontrar aqui um edital, talvez fosse para a saúde, como já comentei, ou tem alguma palavra ou outra que se destaca. Eu tenho que fazer esse refinamento, tá? Adicionar mais variáveis, eu não tive tempo para trabalhar, tenho 144 variáveis, na verdade, tem muito mais do que isso, mas estava dando os pau aqui no Python, estava sobrando muito tempo, enfim, a gente vai ter que finalizar, né? Time box. E também refinar o treinamento, mas eu acho que eu não investi tanto no treinamento, no grid search, colocando outros algoritmos, porque eu digo, cara, eu tenho que trabalhar muito ainda nessa questão das variáveis, né? Mas, enfim, a gente conseguiu, acho que um resultado de 94%, eu acho que dá para incrementar bem mais se eu colocar alguma coisa, por exemplo, usar a estratégia de limitar já, o treinamento poderia ser inclusive até o mês passado, porque eu quero avaliar o que vai chegar agora, então, a curaça sobe muito se eu chego muito mais perto do dia do edital hoje, entendeu? Mas, enfim, esse aí foi o meu projeto, não sei se eu estourei cinco minutos, mas foi simples, mas é isso aí. Cristiano, é interessante essa ideia de tentar identificar para um edital se já teria um direcionamento, mas eu acho que você vai ter que investir bastante na parte da interpretação dos resultados, né? Você pode ter correlações que têm a ver com descrição do objeto, um nicho específico de mercado, que não seria realmente um direcionamento, e outros que seria assim, diretamente, o cara entra em uma subcaracterística de um produto que só um fornecedor específico tem. Aí tudo isso, acho que você realmente vai ter um trabalho de interpretação dos resultados, analisar o que o modelo efetivamente está fazendo. Mas pareceu bem interessante. Alguém tem alguma pergunta para o Cristiano? Vê que o Eduardo está mal levantado? É, sim. Qual é o tamanho da base? Porque eu achei aquele primeiro resultado, 99%, assim, extremamente alto, né? Para algum problema. E parece que é resultante do oversampling das classes menores, a impressão que eu tive. E qual é o tamanho, então, do total de usar do treinamento? Então, o banco de dados, eu levantei 1.699 linhas de processos licitatórios, tá? Com o oversampling ele subiu bastante. Subiu bastante porque é bem desbalanceado os dados que estão lá, tá? Mas, enfim, não tenho muito mais amostras do que essa daí, não. Uma sugestão, Cristiano, e acho que é na lógica do que a gente conversou com o Eduardo, é tentar fazer um downsample dessas classes majoritárias. e não apenas um oversample das minoritárias. O perfeito mesmo do oversample das minoritárias é que tende a fazer overfit e a se focar em características muito específicas daquelas licitações. Legal, legal. Eu vou diminuir porque tem uma classe que ela predomina. Aí eu vou diminuir talvez a que predomina para nivelar com as outras. Exato. Aí não vai sobrar nada, quase. Vai sobrar menos, mas esse menos não vai ser tanto enviesado. Exato. Mas sim, sem dúvida, a abordagem que a gente faz de usar Machine Learning é sempre dependente de ter muitos dados. Então, se o seu fenômeno não tiver muitos dados associados, limita bastante sua capacidade de usar Machine Learning. Alguém tem mais alguma pergunta para o Cristiano? Então, vamos agora para o nosso penúltimo apresentador, o Ricardo de Faria Santos. Está na sala, Ricardo? Estou aqui. Então, assume lá. Eu vou botar todo mundo no mudo e você pega e assume de novo o microfone depois. Ok. Estamos mais ou menos nos tempos, um pouquinho de atraso, mas aí depois eu corto no Tiago que fala demais mesmo, não é, Tiago? Sobrou para mim, sobrou para mim, beleza. Já apareceu para vocês aí? Vai lá, Ricardo, está aparecendo, certinho, estou ouvindo a sua voz. Beleza. Então, vamos lá. Então, bom dia, pessoal. Eu fiz um trabalho sobre classificador para decisões de processo de representação do TCU. Quando eu vi a proposta do curso, eu fui atrás de um trabalho que me permitisse trabalhar com NLP, que era um assunto que eu desejava trabalhar, pois acho que no TCU nós temos uma grande possibilidade de aplicação, e eu queria aprender melhor, eu tive algumas oportunidades, mas nunca tinha feito um trabalho realmente em cima do assunto. Então, eu corri com algumas pessoas e acabei achando um que era bem apropriado para o curso por trabalhar com NLP e também por não ser muito complexo. Era uma proposta que era, de certa forma, razoável para o tamanho do tempo que a gente ia ter no curso. A gente tem também em casa com todas essas atividades durante a pandemia. Então, aqui tem um pequeno roteiro da apresentação, não vou me demorar muito nesse slide, vamos para o próximo já, e já vou falar do problema. O problema é que eu fui lá, estive lá com o pessoal da CEPROC, e eles me falaram sobre a necessidade que eles têm de fazer automatização de vários processos de trabalho deles lá. Então, a CEPROC, uma das atividades que ela realiza é cadastrar os dados dos acórdãos com as decisões do tribunal. Então, o acórdão é com a decisão oficializado lá pela CESES e não ação de dados sobre esse acórdão, isso é feito somente na CEPROC, por uma unidade lá que é especialista nisso. Antes, isso era feito no sistema Radar, hoje é feito no sistema Radex, que basicamente é uma versão, uma interface melhorada para cadastrar os dados. A base de dados continua sendo a anterior, a do Radar. Então, a pessoa vai e no caso aqui específico indica o conhecimento provimento de denúncia, representação, consulta e solicitação nessa tela, sendo que eu fechei o escopo em cima de representação. Então, era o conhecimento ou não conhecimento de representação dentro do tribunal. Então, aqui a pessoa vai ler o texto do acórdão e com base nisso ela decide aqui se é um caso de conhecimento ou não conhecimento. E se for conhecimento, ainda há uma subclassificação que é procedente, não procedente, procedente parcialmente ou prejudicado por inépcia do ato. Bom, aí a proposta inicial, inclusive conversando lá com o Marcos Dracht e a Roberta Ribeiro, era apenas conhecer, é apenas identificar o não conhecimento, até para ser uma coisa com o escopo mais simples possível para a gente conseguir fazer dentro do trabalho. Então, basicamente, como é que funciona o problema lá? É assim, o acórdão chega, a pessoa faz uma análise desse texto do acórdão, por exemplo, ela verificou aqui que a decisão foi por não conhecer a representação, ela vai lá e cadastra no Radex e analisa outro, então, por exemplo, aqui ele vê que acorda em conhecer da representação, então vai lá, marca o conhecer e também verifica que considerou a procedente, então marca também a opção procedente. Então, a nossa proposta era usar a Machine Learning e a NLP para fazer um modelo, desenvolver um modelo de classificação supervisionada de texto para esses acórdãos de representação. Então, como eu falei para vocês, primeiramente, para reconhecer só o não conhecer, o não conhecimento, até porque a gente tinha dúvidas se era possível ir além e fazer o conhecer e assim por diante. Então, a ideia era fazer uma proposta que permita no futuro automatizar essa classificação que é feita aqui. isso já ajuda, vamos dizer assim, a melhorar a qualidade dos dados entrados e também poupa esforço humano para fazer esse trabalho que, de certa forma, é um trabalho subjetivo. Muitas vezes, a pessoa pode entender outra coisa, muitas vezes, a pessoa tem que, ela está cansada e marca uma opção errada e assim por diante. Bom, então, a proposta seria essa aqui e aí eu tentei simplificar numa figura mais ou menos o trabalho que eu tive, que em grande parte, em grande parte foi, sei lá, 90% foi tentando conseguir os dados, de várias maneiras, sempre faltava uma coisa ou tinha um problema com o avio que eu estava utilizando, então, tive muita ajuda do pessoal da Alessandra Requenda, do próprio Wagner que me deu algumas dicas, do Marcos, lá da TI também, para obter esses dados dos acórdãos, da base textual do TCU, então, consegui lá 36.835 acórdãos relacionados com o processo de representação e também na base do radar eu consegui os targets que seriam as classificações, né, desses processos, desses acórdãos. Então, eu tinha lá, se o acórdão foi classificado como não conhecer, conhecer procedente, conhecer parcialmente procedente, não procedente e prejudicado por inépcia do ar. Então, vieram esses targets, tive que fazer alguns ajustes porque os targets, por exemplo, no caso de conhecimento, existem duas linhas no banco de dados para o caso de conhecimento, que é primeiro para dizer que conhece, conhecer e depois para dizer se é procedente, em procedente e assim por diante, né, então, em alguns casos tive que fazer esse ajuste, né, e fiz o entendimento desses dados que levou um determinado tempo para mim, a limpeza, né, tinha dados sem target, tinha acórdãos sem target, tinha acórdãos que vieram com erro na hora que eu busquei da base textual, não procurei entender por quê, existiam acórdãos que vêm simplesmente com uma mensagem de que o acórdão é sigiloso e também ou simplesmente a palavra sigiloso escrito somente no acórdão, então, fui descobrindo isso à medida que eu lidava com os dados, né, e fui limpando isso, inclusive, à medida que eu ia usando, ia testando o modelo e tudo mais, eu ia percebendo algumas coisas e ia melhorando, né, isso, na verdade, já adianta aqui, né, que isso até ajudou a melhorar mais o modelo do que simplesmente, talvez, trocar o algoritmo ou alguns parâmetros lá no que deu para fazer. Bom, basicamente, feito isso, eu criei dois, dois datasets, tá, eu criei o primeiro um para tentar a primeira hipótese, o primeiro objetivo, que era fazer só o não conhecer, e acabou que eu já optei por fazer não conhecer e conhecer, tá, e basicamente, eu fiz para um outro dataset com as cinco classes, né, que é o conhecer, desculpa, não conhecer ou conhecer procedente ou procedente parcialmente, não procedente e prejudicado por inépcia do ato. Bom, basicamente, aqui, eu faço um agradecimento para o Fernando, né, porque eu usei, basicamente, o caderno Jupyter que o Fernando utilizou naquela aula de NLP, eu acho que era para classificação de jurisprudência do TCU, né, então, eu peguei o caderno do Fernando e, sem muitas alterações, comecei a fazer testes, né, até conversei com o Eric, não tinha muita ideia do que fazer, então, eu disse assim, vou pegar aquele caderno do Fernando e vou simplesmente trocar lá os dados que eu tenho, pelos dados que ele usou, pelos que eu tenho e fazer os ajustes necessários. Então, fui fazendo, já fiz aqui para o primeiro objetivo, né, dos 36 mil acordos eu utilizei 21 mil e 440 em ambos os casos e aqui eu tentei simplificar, resumir, né, eu fiz o uso do grid search, assim como o Fernando fez lá, né, e lá naquele grid search já tinha um parâmetro de cross-validation, né, que eu acho que está setado em três, né, e dividi meus dados em 80% para treino e 20% para teste, fiz um uso da estratificação para ele manter a proporção nas classes, das classes tanto em treino quanto em teste, né, e aí fiz uso lá do pipeline com o count vectorizer e TFDF, né, e usei dois, dois algoritmos aqui, o SGD, que o Fernando já tinha usado lá, e também, como sugestão do Borela, que me acompanhou nesse trabalho, a quem eu agradeço bastante, né, as dicas, né, eu também usei aqui o decision tree mais até para ver como é que estava sendo feita a decisão, né, tentar entender como era feita a decisão que o algoritmo estava tomando. E no segundo caso, né, no objetivo dois, eu coloquei mais o LGBM, o light GBM, que inclusive foi com base na palestra que houve naquele seminário, né, de dados, né, onde teve um palestrante que era o Kaggle Master, lá, já não lembro mais o nome dele, mas ele falou desse algoritmo, eu decidi, junto com o Borela aqui, a gente utilizar esse LGBM. E a outra diferença foi que eu usei o SMOLT aqui, porque vocês viram que as classes estão bem desbalanceadas, né, eu usei o SMOLT só nessa segunda opção aqui, eu não usei na primeira, tá, e assim, não usei SMOLT, não usei um balanceamento dessas classes e também não fiz aquelas etapas que a gente faz para tirar as top words, aquelas coisas todas lá, eu simplesmente usei como estava lá o arquivo Jupyter do Fernando. Bom, então, já com o objetivo 1, né, eu já vi aqui que nós tivemos alguns resultados interessantes, né, o SGD já me trouxe essa matriz de confusão, aqui, né, com muitos acertos, né, e pouquíssimos erros, como vocês podem ver aqui, inclusive no caso onde, no caso do zero aqui, né, que é o não conhecer, ele previu tudo corretamente, tá, tudo que ele previu como zero era zero, né, em nenhum caso ele previu um, aí nos outros casos, só em seis casos ele fez uma previsão errada. Na Decision Tree, também algo muito semelhante, um pouquinho pior nos casos aqui do zero, né, da previsão do zero. Bom, é, pro objetivo 2, eu acho que até devia ter mostrado primeiro pra vocês os dados lá, mas de precisão e tudo mais, mas eu acabei colocando os slides na ordem errada. No objetivo 2, que já era utilizar as quatro, as cinco classes, né, eu também tive ótimos resultados, considero que tive ótimos resultados aqui, como a gente pode ver pela matriz de confusão, né, a gente vê que as cores estão realmente na diagonal, com alguns poucos casos, né, de equívoco aqui do classificador, né, e esse foi o primeiro, a primeira passada no objetivo 2, que foi ser um smoke, né, usando o SGD, Decision Tree também, e o Light GBM, tá, e com o smoke, eu tive algumas melhoras aqui no SGD, tá, e aqui teve uma piora, onde eu marquei com o vermelho, tá, e no Decision Tree, eu tive uma melhora e uma piora, ficou quase igual, o IBM também ficou elas por elas, então o smoke não parece ter tido grande, grande influência no resultado aí, tá, ficou muito parecido com o que vocês vão ver mais lá na frente no resumo que eu fiz, tá, aqui, ó, justamente aqui, então, nesse caso aqui, eu trago a acurácia, né, dos testes que eu fiz, né, o primeiro objetivo, que era só com duas classes, usando o SGD e o Decision Tree, o segundo objetivo, na primeira passada, que era só com a, sem o smoke, né, com as cinco classes, já usando o SGD, Decision Tree e o Light GBM, né, e aqui já com o smoke, né, então a gente pode ver, inclusive, que o Light GBM, que foi o campeão aqui, nesse, nesse objetivo 2, ele teve até a mesma, a mesma acurácia, com e sem smoke, né, então não mudou muita coisa aqui, né, no primeiro caso, no primeiro objetivo com as duas classes, o SGD ganhou, da Decision Tree por muito pouco, né, e aqui eu fiz também o F1 Score para cada uma das classes, né, utilizadas no, no nosso modelo, sendo que o LGBM foi o campeão aqui, como a gente pode ver, pelos tons verdes aqui, né, foi o campeão, e em segundo lugar, vindo o SGD, né, a Decision Tree foi a que se saiu pior, nesse caso. Aqui eu tenho a planilha mais completa, mas eu vou passar por ela, para a gente não perder muito tanto tempo aqui. Aqui eu trago a árvore do primeiro objetivo, só para a gente ter uma ideia de como a Decision Tree funcionou, basicamente eu, uma coisa que demorou muito para fazer os testes, e quando eu queria alterar algum parâmetro, alguma coisa, foi que eu estava rodando Grid Search no próprio Lab Contas, né, então ele demorava bastante, no caso até do LightGBM, eu tive que limar muito o parâmetro que eu poderia ter testado, né, e tudo mais, porque era muito demorado, né, ficava, era uma complexidade exponencial que acabava alcançando, e aí não tinha como rodar tudo, então fui limando vários parâmetros, até com a auxílio do Borela, que já tem um conhecimento desse algoritmo, né, e eu fui tirando alguns parâmetros, mas fica aí como um trabalho futuro testar mais na frente, né, mas o Grid Search também é muito útil, né, porque você pode, entrega isso para ele, né, ele faz para você, traz para você a melhor configuração, e aí por que eu estou tocando nesse assunto, porque lá eu tinha a possibilidade de testar os bigramas, né, e eu vi que o bigrama foi muito útil nesse caso aqui, né, que a gente está estudando, porque aqui você pode ver, inclusive, que ele escolheu aqui o não conhecer, como o nó da árvore, né, então, e quando ele encontra o não conhecer, ele já cai aqui para o classificando como o não conhecer, né, esse aqui é o primeiro objetivo, onde eu tinha só o conhecer e não conhecer, e tudo aquilo que não tiver não conhecer já cai para cá, classificando como o conhecer. Já com a árvore do segundo objetivo com o smote, aqui eu não trouxe a intermediária, porque eu acho que não ia agregar muito, ela já mostra coisas interessantes, né, que eu já tenho mais classes, aí a árvore não é tão simples, né, mas mesmo assim ele se baseia no bigrama aqui, ó, não conhecer, né, e vai trazendo para cá, né, se ele não achou o não conhecer, ele procura o procedente, e aí ele procura o improcedente ou parcialmente procedente, e aqui ele faz a classificação, né, eu trouxe as classes aqui, né, três, classe um, classe dois, classe quatro, e para o outro lado, né, se ele acha o não conhecer, ele já vem aqui e procura pelo em não, né, e aí ele faz a classificação do não conhecer aqui. Bem interessante essa árvore, essa ajuda a gente a entender o modelo e o que ele está fazendo lá. E aqui eu trouxe alguns resultados, né, de como o modelo se comportou, eu trouxe primeiro um resultado que deu certo, né, então ele previu que era uma classe quatro, que era o conhecer prejudicado por Inépcia do Ato, né, e ele realmente era classificado, o acordo não era classificado como quatro, né, e vocês veem aqui que ele tinha 0.99 certeza, né, de certeza que era isso. Então, só para ver o texto aqui, né, é conhecer da presente representação para no mérito considerá-la prejudicada, né, então ele fez uma classificação certinha, e eu também andei vendo os erros, né, os equívocos, né, eu vi lá, fui lá na minha matriz, vi, olha, onde é que ele está errando aqui, procurei os caras que estavam saindo errado, né, até, por exemplo, aqui, isso aqui é um exemplo, né, em que eu achei uma coisa interessante, né, ele previu aqui que era 1, tá, mas o target dizia que era não conhecer, só que eu fui olhar o texto do acórdão, e aqui, olha, ele está dizendo que é para conhecer a peça apresentada, né, então, na verdade, a classificação, entendo que deveria ter sido conhecer ao invés de não conhecer, então, o modelo permite, inclusive, que você utilize para encontrar preenchimentos dentro da base de dados, né, então esse é um caso aqui, eu encontrei esse caso e mais outros dois, eu não estudei todos os casos, mas acabei encontrando, né, outros dois casos de preenchimento equivocado. Bom, e outros casos de erro também são decorrentes de acórdãos mais complexos, né, e aí, como vocês lembram, ele adotou lá o bigrama não conhecer, e isso tem um efeito colateral, né, que ele acaba seguindo pelo bigrama, isso aqui é a minha interpretação, pode estar totalmente errada, né, mas, assim, por exemplo, aqui nesse caso, ele disse que era conhecer não procedente, na verdade, desculpa, ele disse que era não conhecer, e, na verdade, o target era não conhecer não procedente. E aqui a gente vê no texto que tem duas coisas sendo analisadas aqui, né, ele conhece a representação, considera improcedente, e não conhece a solicitação, né, então tem duas análises aqui, uma análise da representação e uma análise da solicitação, então quando o acórdão, ele tem essas especificidades, essas idiosicrasias aí, né, de analisar duas coisas, ou analisar um recurso de agravo sobre uma decisão de conhecimento, de uma representação, e mudar o conhecimento dela para não conhecimento, então ele meio que não consegue se achar. Então eu imagino que aqui ele achou já o não conhecer, e já foi por esse caminho, e já classificou como não conhecimento. Só que vocês veem que ele não tinha tanta certeza disso, né, era 0,58, e que a segunda opção aqui na lista é 0,59, que era justamente o que estava correto, tá? Bom, tem mais outros casos desse tipo aqui, mas eu não vou entrar nesse tema mais, para a gente não demorar muito. E para trabalhos futuros, né, inclusive com uma discussão com o Eric, mostrando os resultados, e também com alguns colegas, como o Borela, é estender para outros casos semelhantes, que dá para a gente fazer isso também para denúncia e cautelar, inclusive na denúncia, vocês viram lá que a tela do Radex, ela também serve para cadastrar solicitações e outros tipos de processo também, a gente pode tentar incluir outros tipos de processo, testar outros algoritmos, né, para ver qual é o resultado. Eu tive muito trabalho com os dados, de deixar os dados bem arrumados, e acabou sobrando pouco tempo para fazer mais testes, né, e também não consegui utilizar o Ansamblo, né, então isso era uma coisa que eu, assim, depois de fazer até a apresentação aqui, eu consigo dar uma continuidade, e consigo continuar testando isso aqui. E com sugestão do, mais uma sugestão do Eric, testar novas features, né, metadados, datas, categorias das partes, unidades, ou qualquer outra coisa que a gente possa introduzir aí para melhorar o modelo. Bom, era isso que eu tinha para mostrar, deixo aí com vocês aí as perguntas que vocês tiverem. Obrigado, Ricardo, bem interessante. corta o seu áudio para não dar o... Ok. Então, vou botar, cortar todo mundo. Então, primeiro, eu gostaria de parabenizar a abordagem, começar com um problema muito simples. Conhecer, não conhecer. Parece, assim, trivialmente simples, dá a impressão que dá para fazer por expressão regular. Tem alguns casos de falsos positivos, né, que se você encontrar a expressão não conhecer fora de um contexto específico, ainda assim pode não ser a categoria lógica do não conhecer. Mas, enfim, aí ele rapidamente chegou nesse resultado e aí foi trazendo mais complexidade, expandindo o número de categorias e coisas desse tipo. Ou seja, eu recomendo isso como uma boa prática. Se vocês querem validar uma ideia, comecem com, assim, o escopo mais reduzido possível, a simplificação máxima do problema. De preferência, uma categoria, assim, zero ou um, né, binomial, não, como é o nome? Esqueci agora o termo. Binário. Binário, em que você consiga gerar um modelo extremamente simples que consiga mostrar se isso, pelo menos, é viável. Que, em geral, se o mais simples você não consegue fazer, aí é melhor você já encerrar o projeto e tentar outra coisa. Então, aí você conseguiu ter esse sucesso inicial com conhecer, não conhecer, foi expandindo e é por aí mesmo. Eu gostei também do fato que você teve focado bastante na interpretação dos resultados, tentando entender o que que levava um resultado a ser falso ou positivo. Isso acabou mostrando a boa prática, né, que é recomendada lá pelo Jeremy Howard, de usar um modelo, constrói um modelo rapidamente e depois você usa o próprio modelo construído para revisão da qualidade dos dados. em vez de você gastar muito tempo olhando todos os seus dados, o que é que está certo, o que é que está errado, começa construindo um modelo, usa o seu modelo e vê aonde ele estaria errando. E aí você revisa os erros do modelo e aí frequentemente os erros do modelo vão trazer também os erros da classificação. inclusive foi assim que eu achei lá o negócio do texto sigiloso. Eu não sabia que tinha esse texto sigiloso lá e fui encontrando à medida que eu olhava o que é que ele estava errando. E aí eu fui consertando, fui melhorando o dataset lá para trazer dados mais interessantes para o treinamento do modelo. Perfeito, eu gostaria assim, eu ficaria muito satisfeito que cada vez mais eu vissem trabalhos de auditoria as pessoas em vez de fazer muitas análises manuais eles começassem um pouquinho da análise exploratória tradicional depois uma modelização e depois o foco nos erros do modelo. E aí entender como usar isso tanto para refinar a qualidade dos dados como também para detectar outliers detectar possíveis indícios de fraude e melhorar sua compreensão do fenômeno como um todo por meio da interação e da interpretação dos primeiros modelos treinados. É muito legal. Alguém teria mais alguma dúvida ou pergunta para o Ricardo? Eu gostaria de parabenizar o Ricardo aí, foi excelente a apresentação, a qualidade inclusive, você vê que ele se esforçou, foi além do esperado ali na qualidade da apresentação, foi extremamente didático e eu acho que você também usou técnicas que foram além como o LGBM que foram além do conteúdo nosso do curso foi fantástico mostrou que você acompanhou o seminário de análise de dados aplicou no seu trabalho então você está de parabéns mesmo gostei muito e toda a parte técnica do trabalho o Eric já fez os comentários mas eu queria acrescentar esse seu esmero na apresentação a qualidade da apresentação foi fantástico a referência ao campeão brasileiro era campeão mundial mas que é brasileiro no CAGR é o Gilberto Tittrichs e aí ele fez o keynote no segundo dia do nosso seminário de análise de dados inclusive foi uma das razões para a qual tivemos que adiar alguns elementos do nosso curso que estava muito envolvido no seminário mas enfim aí nas dicas que ele trouxe de como gerar bons resultados não sou eu um mero mortal que está falando o Gilberto Tittrichs o cara provavelmente um dos melhores da história do Cagle ele falou ele sempre começa fazendo um modelo GBM rápido e aí uma vez que ele teve um modelo GBM aí ele analisa se ele continua melhorando o GBM fazendo a otimização de hiperparâmetros trazendo novas features ou se ele expande para outros modelos como Random Forest redes neurais e no final quando ele tem vários modelos bons individualmente ele faz o ensemble de todos eles só lembrando que a preocupação dele é diferente da nossa a preocupação dele é chegar ao melhor resultado possível numa competição por frações de percentual de acurácia em geral o nosso foco em geral é gerar um bom resultado que será facilmente interpretável e que ajuda a tomar decisão às vezes um modelo mais simples que não envolva um ensemble de 50 modelos modelos complexos pode ser mais desejável do que um modelo que tenha 0,5% de acurácia a mais beleza então encerrando a do Ricardo começamos agora a do Tiago que vai ser fiel a sua reputação e vai ser extremamente sucinto hiper sintético e vai direto ao ponto ok cheio de impressão eu gostei do mercado do tempo que começou a rolar no chat e o nosso organizador prontamente falou galera não é mercado de tempo boa tarde meus amigos seria breve estamos no almoço vamos falar sobre contribuição da aprendizagem de máquina para resolução de demandas educacionais a educação pública meus amigos está com muita dificuldade 40% dos alunos não tem computador tablet em casa o percentual altíssimo aqui revelado pelo IPEA 96% desses sem internet são da rede pública quem é que mais precisa o Brasil tem 4,8 milhões de crianças e adolescentes sem internet em casa então são 4,8 milhões de vidas afetadas aqui tem as referências caso os senhores queiram mergulhar se olharmos as fontes oficiais da educação o IBGE da educação que é o INEP em suas notas estatísticas relacionadas ao censo da educação básica de 2019 é uma base bem interessante foi citada por colegas em trabalhos anteriores também revela carência de recursos aqui se você for olhar falta laboratórios de ciências falta aqui para os alunos computadores ou um portátil ou um tablet internet principalmente aqui nas escolas públicas estaduais municipais então é uma grande falta de recursos é uma grande demanda educacional que é o desafio desse trabalho induzir a melhora na gestão dessas demandas da educação pública brasileira a gente viu que falta a parte de equipamentos de internet etc mas também falta livro didático alimentação e transporte escolar professores entre os 42 milhões de alunos matriculados na rede pública segundo também o processo do INEP então todos os indicadores se você for olhar da educação IDEB PISA ANA a experiência sexo-educação onde eu trabalho a CORD no TCU se você conversar com atores de educação secretários municipais notícias na mídia isso converge para essa necessidade de um projeto de transformação digital da gestão da educação pública qual é a hipótese aqui é classificar essas demandas da educação com machine learning predizendo o órgão federal apto a colaborar na solução há uma oportunidade de que essas demandas sejam automaticamente encaminhadas com machine learning então é o foco de otimizar a decisão tem as demandas e encaminhá-las então teria esse modelo aqui do machine learning fazendo parte desse projeto esse projeto ele foi pré-autorizado numa conversa inicial com o núcleo estratégico do TCU mas ele vai passar por uma segunda rodada de aprovação então o contexto que esse modelo estaria rodando é que as demandas vão estar sendo coletadas por aplicativos chamado Nossa Edu que lá na ponta com os alunos que eles vão informar tá faltando transporte escolar é na manhã é na tarde ou então pode ter um outro caso nesse outro caso ele ia abrir um campo pro aluno digitar o texto é aí que nasce uma fonte de dados nova que a gente vai ter online com aluno além de todas as outras bases que eu vou mostrar aqui que eu já usei e um terceiro cenário que seria recebimento automático e importação de dados de ouvidorias ao longo do Brasil esse projeto aqui é maior esse modelo tá se encaixando como uma parte dele mas ele também tem sugestão de boas práticas pra ajudar os gestores a resolver problemas de educação alerta de criticidade painéis de insights de dados e mapas enfim então aqui o modelo tá auxiliando a decisão de encaminhar as demandas pro órgão responsável por colaborar com a resolução inicialmente esse recorte do problema foi na esfera federal mas ele pode ser ampliado para a esfera estadual e municipal conectado amplamente com o papel de controle do TCU seria dado visibilidade a isso algumas dúvidas podem usar outra área de inteligência artificial que é o chatbot no uso desse projeto em termos mais efetividade na política pública educacional mais tempestividade controle social e transparência qual o benefício eficiência na triagem vou fazer uma classificação e um encaminhamento das demandas educacionais de uma forma automática a relevância que vai induzir a melhoria dos índices de resolutividade das demandas dos alunos e o cumprimento do princípio da eficiência escupido na constituição que impõe a administração pública e seu jazenta a persecução do bem comum por meio de exercícios de suas competências de forma imparcial neutra transparente participativa eficaz sem burocracia e sempre em busca da qualidade e é generalizável com algumas adaptações por exemplo o órgão que recebe manifestações por ouvidoria ou um site ou um app ou um sistema ou um whatsapp ou um chatbot e ele tem os dados anteriores registrados das demandas e do órgão responsável por resolvê-la seria necessário para treinar um modelo ele consegue aplicar adaptar a sua realidade aqui uma breve consulta sobre trabalhos relacionados se você colocar classificação demandas educação machine learning não tem um trabalho pelo menos na primeira página que se relacione com isso falando um pouco dos meus dados eu fiz uma consolidação que resultou em quase um milhão de demandas educacionais do período de agosto de 2019 até setembro de 2019 que não tinha nenhuma relevância no meu caso depois eu percebi um problema tinham repetições a minha fonte de dados ao longo dos meses ela repetia a mesma demanda então eu tive que fazer algumas regras de negócio para filtrar meus órgãos de interesse as solicitações só de um tipo de solicitação mesmo porque tinham outras manifestações de ouvidoria como um elogio etc uma denúncia e só as concluídas para evitar repetições eu criei algumas macros aqui para automatizar esses processos de regras de negócio me ajudou bastante depois que eu fiz alguns pré-processamentos no pandas também eu reduzi esses quase um milhão de demandas para 12.545 mais ou menos 1% do meu universo original quais foram as questões minhas de dados de processamento eu usei dados públicos da CGU é um sistema novo mudou durante meu projeto agora é o FalaBR plataforma que integrou ouvidoria e o sistema de acesso e informação aí mudou os links quebrou tudo eu tive que refazer aqui mas eu estou com um novo aqui eu identifiquei um padrão nele ele vem sempre com esse nome aqui do mês aí eu fiz um download de todos esses que me interessavam a qualidade de dados é boa as colunas usadas não nulas no meu caso foram um número suficiente a fonte de dados eu obtive sem senha formato computacional CSV uma ressalva faltando dados de janeiro abril de 2020 na série então fica aí um alô para os nossos colegas de controle para eventualmente colocar lá esses dados pré-processamento eu usei o Excel para fazer algumas análises exploratórias de dados iniciais algumas limpezas algumas regras de negócio depois no Pandas algumas filtragens e seleção de colunas de interesse como as variáveis do serviço aqui que está representando a demanda e o órgão que no meu caso é MEC ou FNDE na esfera federal aí depois avancei para processamento de linguagem natural e transformação do texto com o número de só um minuto que eu vou atender aqui meu almoço que chegou coisas de teletrabalho desculpa voltei então transformar no texto em número com o TFDF algumas aplicações de remoção dos top words e outros pré-processa depois vai você ir para o uso de Word to VEC que eu vou falar um pouco mais detalhadamente usei uma biblioteca chamada Gensin depois iniciei os trabalhos com LDA e reusei a matriz de TFDF para o processamento só que eu tive alguns erros no Google Collab disso aqui de interrupção dos dados que estavam sendo transferidos para mim e aí teve que parar tem que resolver isso depois e iniciei também a parte de Deep Learning com o TensorFlow e Keras ela abstrai bastante as funcionalidades e o feedback melhorar os dados com a consolidação nacional das demandas educacionais integrado bom para uso algumas partes que não deram resultados muito favoráveis na minha opinião quando eu fui analisar as importâncias das features por exemplo da floresta aleatória muito elegível assim o dado a semântica dele algumas features ele estava trazendo numericamente então traduzir isso aqui para as features mostrarem os termos das palavras e tentar botar um gráfico que exibisse melhor isso outro ponto ruim aqui quando eu fui plotar aqui a importância das variáveis do XGBoaster inicialmente ficou assim completamente pouco significativa a visualização depois eu apliquei uma função log para tentar melhorar a visualização e plotar as palavras mas ficou completamente sobrecarregado aqui embaixo vocês notem então é um ponto de melhoria avançando aqui no treinamento apliquei a técnica de quebrar o nosso dataset 2080 rotulagem com label encoder ou automática embutida nos algoritmos nas abordagens processamento de linguagem natural TFDF falamos que ela usa dados que vai representar o texto numa matriz bidimensional cada texto das demandas nas linhas e as colunas das palavras do corpo que é um conjunto total de palavras na abordagem Word to VEC ela já trata diferente você entra com um conjunto de documentos obtém um vetor para cada palavra diferente é um treinamento com rede neural a intuição por trás colegas é similar a várias regressões logísticas empilhadas o LDA modelo estatístico generativo a classe que eu usei faz estimativa do modelo LDA a partir do corpo de treinamento e faz a inferência da distribuição de tópicos em documentos novos não vistos o avanço aqui da LDA é trazer a extração de tópicos e Deep Learning com TensorFlow Text e esse tokenizing aqui white space que foi usado para processar ou transformar os textos falando sobre a modalização outras técnicas uso de pipeline otimização de hiperparâmetros bridge search aprendizado não supervisionado também usei o camins e análise de componentes principais com PCA Word Cloud ajuda bastante na análise exploratória de dados algumas visualizações alguns sites nas abordagens supervisionadas SGD Classify árvore de decisão floresta aleatória xgboost sencembl com o classificador que foi baseado na votação o LDA com aquela ressalva Word2Vec e Deep Learning com o Keres tem seu flor aqui é um pouco da arquitetura da rede neural criada função de ativação como ele faz a otimização do treinamento a métrica de acurácia avançando aqui colegas sobre as métricas de performance que eu usei a acurácia para mim é importante eu classificar se aquela demanda é do órgão a MEC ou a FND não tem grandes impactos que a precisão iria me atrair para usar uma outra métrica como o F1 score por exemplo então eu escolhi a acurácia aqui está os ranks do modelo os scores ficaram ou 78 ou 77 eu usaria aqui árvore de decisão pelo poder de interpretabilidade de convencer os gestores de negócio como isso aí vai eventualmente ser colocado em produção para ter que convencer os gestores municípios que não são muito com estruturas de TI de conhecer inteligência artificial então usaria esse aqui está a matriz de confusão e aqui um pouco da validação cruzada com as médias e os desvios padrões aqui conforme prometido para Eric está aqui entregue a árvore ontem teve bastante erro aqui mas depois de uma manhã inteira divulgando com a ajuda de outra pessoa que eu convoquei e resolveu qual é um insight interessante aqui por exemplo tem palavras muito importantes aqui como alimentação veículo que nós que aqui o modelo classificou como FNDE nos dois casos e que existem colegas políticas públicas que o TCU inclusive fiscaliza que é o programa nacional de alimentação escolar e o programa nacional de transporte escolar então vejam como a árvore trouxe features totalmente conectadas com o negócio fácil de convencer de ter uma coerência de interpretar o modelo esse transporte pode ser rural também está aqui associado ao FNDE são alguns insights interessantes que podemos obter aqui é outra árvore com visualização tradicional muitos colegas já trabalharam aqui alguns insights na nuvem de palavras vejam que financiamento estudantil tem uma alta frequência de ocorrência então ela apareceu bastante aí além de educação superior que é muito concentrando aqui a frequência das ocorrências eu destacaria aqui essa palavra sistema que é um dos grandes desafios da nossa educação é dividir a competência no município estados e na união então o sistema nacional da educação é um elemento muito importante então aqui foi predominante o curso superior e a educação superior aqui insights do Word2Vec ele pegou as dez palavras mais similares e as dez menos similares a uma palavra básica essa vermelha aqui graduar que é a graduação depois de processada e em azul eles trouxeram as mais similares graduação ensino superior educação superior os outros lixos aqui que eu não ainda tratei e as mais as menos similares em verde se eu estou na educação superior é razoável que ele diga que é diferente você falar do ensino que geralmente acontece na educação básica o ensino fundamental o ensino da educação infantil e o serviço da educação básica então achei interessante esse insight também do nível da educação superior ou básica aqui também foi usada uma técnica similar de redução de dimensional com o TSME que é outro colega do Banco Central aqui ele faz esse cálculo de similaridade por exemplo usando distância de cossenos para poder depois visualizar aqui para a gente aqui sobre o resultado do aprendizado do não supervisionado com clusters lá caminhando de criar ideias aqui teve um insight interessante que com o meu conhecimento de negócio eu coloquei alguns grupos que eu achava que ia aparecer mas foram totalmente diferentes então os insights da árvore com variáveis importantes associadas com conceitos chave de política pública geridas pela instituição FNDE no caso insight que a parte de tecnologia livre de dados que o professor está ausente nas nuvens das palavras concentração de demanda na educação superior no tema financiamento tem o FIES que muitos alunos amam em demandas ocorrente da palavra sistema que se relaciona ao SNE que é estratégico para a nossa educação insight de similaridade útil para separar níveis de educação básica superior aqui foram as categorias que os grupos que eu pensava que iria vir no cluster por exemplo creche pré-escola educação infantil anos iniciais os finais ensino médio regular eja profissional e tecnológica outras educações especiais graduação após graduação que eu entendia que pelo conhecimento do negócio que ia ser naturalmente os clusters mas veio diferente os agrupamentos então veio o reforço no agrupamento do grupo de financiamento que a gente tinha visto na nuvem de palavras quatro novos grupos com uma parte de isenção tributária a parte de português regulação da educação e a parte de gestão da educação e serviço interessante totalmente conectada ao projeto que eu apresentei e dois grupos não usuais como a parte internacional relações bilaterais línguas estrangeiras a publicação do dataset usado fiz no Kegel e o código também do caderno está lá já tem um colaborador e novos colaboradores são muito bem vindos para esse trabalho aqui são indicações de trabalhos futuros montar um ensemble para quebrar na parte da educação das demandas municipais demandas do município dos estados da união também aplicar deep learning para classificação em multiclasses nacionalmente porque tem uma questão como livro didático que eu posso aplicar múltiplos rótulos nela que a competência seria municipal por exemplo estadual e federal ao mesmo tempo deep learning está da arte aplicar opções como bibliotecas transformers de hug and face fast AI versão 2 google birth e o LM fit deep learning na arquitetura correndo na neurais recorrentes para extrair disponibilizar embeds de atributos para machine learning e capturar um pouco da semântica deep learning com reuso de modelos pré-treinados importância intrínseca das palavras aplicar inspirado no modelo campeão de Kegel pipeline mistos com variáveis categorias com abordagem do Edans no seminário de análise de dados recentemente de aprendizagem ativa leitura automática e transformação das variáveis independentes para o modelo eu leio o decreto de estrutura que traz as competências do MEC e do FNDE para incrementar a minha classificação das demandas nas competências daqueles órgãos e também leio automaticamente o site do MEC inteiro e do FNDE para trazer mais conteúdos para classificação código de implantação em produção desse modelo para consumir por API integrado aquele aplicativo que eu falei e ser consumido de outras formas por exemplo embutido no Office automaticamente aplicar reconhecimento de entidades nomeadas análise de importância de fungão de computação então adoraria ouvir o feedback dos senhores está acabando aqui que se vocês souberem pessoas instituições estudos referências bibliográficas tecnologias ideias que achem que ajudaria esse projeto adoraria ouvir o feedback de vocês está aqui meu contato gratidão obrigado desculpa aí por dois minutinhos a mais Tiago perfeito assim você é mais entusiasmado por educação do que eu sou por inteligência artificial cara eu achava impossível mas assim então tem muita coisa que eu gostei da sua apresentação tem o fato de você ter levantado essa nova fonte de dados o FalaBR da CGU que eu não conhecia eu espero que outras pessoas consigam trabalhar nisso eu gostaria de felicitar você pelo fato de estar publicando o seu código de análise os seus resultados e a referência a essa essa fonte de dados da CGU diretamente lá no Kaggle isso eu acho que outros colegas mencionaram que eles se beneficiaram de usar código que outras pessoas já haviam publicado mas acho que é algo fundamental para a gente dar aquela partida mesmo no ecossistema é que a gente nós mesmo publiquemos os nossos dados as nossas análises a gente facilite o trabalho das pessoas que viram depois de nós se a gente começa a traçar umas trilhas a gente acelera muito o desenvolvimento de uma área fazendo com que as outras pessoas não tenham que fazer todo esse trabalho gigantesco de coleta dos dados iniciais de criação dos primeiros modelos é algo que eu sei que é um tanto é um tanto sei lá é um tanto infrutífero infrutífero não mas dá requer um nível de altruísmo maior em que você vai estar você ralou para construir esse negócio algumas pessoas tem tendência a dizer não eu quero que os outros também ralem para chegar no meu patamar mas o que eu acredito é que se você facilita a vida das pessoas que viram depois de você você garante que outras pessoas vão conseguir ir mais longe vão conseguir fazer coisas mais interessantes e depois você vai conseguir aproveitar as trilhas que esses outros vão ter feito também e aí coletivamente a gente consegue avançar muito mais rápido e chegar a resultados muito melhores veja assim eu te parabenizo por essa abordagem alguém teria alguma pergunta ou dúvida para tirar com o Tiago? eu só queria dar os parabéns para o Tiago então e mostrar que ele foi conhece mesmo do assunto e ele fez um bom estudo ali das fontes de dados isso aí é muito legal parabéns por ter publicado lá no Kego e acredito que você vai conseguir outras pessoas para te ajudar nesse projeto que é fundamental né melhorar a educação do país é fundamental se a gente quiser crescer e ser alguém no panorama mundial a gente tem que investir na educação mesmo beleza então dado a hora acho que a gente vai interromper agora a menos que alguém levante a mão e faça alguma pergunta lembrando que na próxima agora daqui a dois dias na quinta-feira vamos ter a segunda parte das apresentações da turma eu estou assim profundamente orgulhoso da qualidade do que vocês fizeram coletivamente acho que é o a grande recompensa do professor sobretudo professores voluntários como o Fernando ou como eu que não estou recebendo o Jack é ver que vocês conseguem gerar resultados que superam as tentativas acho que assim traz muita satisfação de ver que vocês tornaram-se agora colegas em cientistas de dados e em machine learning vocês ainda vão ganhar experiência e vão aperfeiçoar o seu domínio das técnicas vão se acostumar a usar a linguagem Python as ferramentas do Pandas provavelmente usar outras ferramentas também mas vocês vão ver que essas são muito boas em geral e vão continuar desenvolvendo novos produtos novos projetos eu ficaria extremamente orgulhoso de ver vocês apresentando alguns desses submetendo pelo menos alguns desses produtos que vocês foram construindo agora e ao longo até o próximo setembro do próximo ano no nosso grande evento anual o Seminar de Análise de Dados ficaria muito satisfeito de ver análises que começaram aqui nesse curso e foram ganhando vida própria foram se aperfeiçoando com o tempo então encontro vocês todos na quinta-feira às nove horas vai ser nessa mesma sala específica para as apresentações dos projetos finais e vou encerrar agora a gravação e essa gravação vai ser publicada até dever com alguns pontos mais sensíveis lá do Jocelino enfim que todo mundo que tenha mencionado coisas potencialmente delicadas deem ser ok mas em princípio iríamos publicar tudo porque acho que de novo aquela ideia de facilitar a vida de quem vai vir depois de nós e com isso estimular todo o desenvolvimento desse ecossistema de uso de machine learning na administração pública então parabéns a todos os alunos diga Fernando só para finalizar sim parabenizar a todos estou satisfeito que nós já estamos com quase 50 minutos de atraso e ainda temos agora há pouco eu olhei e tinham mais de 27 pessoas acompanhando a apresentação de todos então agradecer a todos os participantes pelas apresentações de hoje e vou aguardar ansiosamente as apresentações da quinta-feira e é isso sejam bem-vindos aos novos cientistas de dados vamos aprender muito ainda um abraço a todos perfeito e bom almoço e até quinta-feira a todos os participantes